A Divina Comédia, Inferno, de Dante Alighieri, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Apresentação Uma semana entre os mortos Eugênio Vincide Moraes Uma outra viagem na noite da sexta-feira santa do longínquo ano de 130 Um poeta se vê perdido numa selva escura. Desorientado, vê os primeiros raios da aurora apontarem atrás de uma colina, e a esperança de reencontrar o caminho reacende em seu coração. Mas, ao começar a subida, três feras interrompem sua caminhada, uma onça, um leão e uma loba. Ele recua, desesperançado, presente a presença de alguém, sombra o homem certo, que logo se dirija a ele. É o poeta latino Virgílio, autor da Arneida, que vem em seu socorro e lhe diz para tomar outro rumo, para fazer outra viagem. Uma viagem pelos três reinos dos mortos, o inferno, o purgatório e o paraíso. Daí em diante o leitor os acompanhará pela cidade dolente, o doloroso asilo onde penam os pecadores, os seguirá pelos íngremes degraus da montanha do purgatório, onde os convertidos e arrependidos espiam seus pecados, até encontrar Beatriz, que tomará o lugar de Virgílio como guia de Dante pelos seus do último reino, onde estão os beatos que contemplam o sumo bem. O inferno é fosco, escuro, malcheiroso, pedregoso, perigoso, quente, gelado, habitados seres extraordinários, como Minós, cuja longa cauda se retorce para indicar o fosso no qual cada condenado deve sofrer seu castigo, ou como Cérbero, o cão de três cabeças que guarda o círculo onde granizo, água escura e neve caem eternamente sobre os gulosos, o Gerião, monstro com rosto de homem, corpo de serpente e cauda de escorpião, que representa Freialde. Ainda há uma variada sorte de demônios, incluindo o poderoso Lúcifer, que no nono e último círculo, destinado aos traidores. No purgatório, novas personagens se apresentam. Elas ajudam os poetas e lhes fazem companhia. São Romano Cipião e o poeta Estácio. O primeiro os orienta na antessala da montanha, e o outro segue com eles até o paraíso. Se no inferno os peregrinos caminham num ambiente fétido, sujo e escuro, aqueles sobem uma imensa colina composta a degraus, terraços e patamares onde se encontram os homens que cometeram os sete pecados capitais e se arrependeram. Nessas sessões, os pecadores vão espiando seus erros com castigos dolorosos, como carregar grandes roxas nas costas, suportar grossas linhas de ferro costurando-lhes as pálpebras, sentir fome e sede sem poder saciar-se, punições que, a despeito da crueldade, não lhes reduzem a esperança de redenção, a qual alcançarão adiante, a ascensão ao paraíso. No terceiro e último reino, luz e melodia, alegria e harmonia envolvem toda viagem. Ali o leitor acompanhará a subida de Dante e Beatriz pelos dez seus ou esferas nas quais vivem, em alegria eterna, figuras como Adão, mártires da igreja, apóstolos, São Bento, São Domingos, São Tomás de Aquino, São Pedro, Santa Lúcia, a Virgem Maria, personagens do Velho e Novo Testamentos, além de homens notáveis dos mundos pagão e cristão. Imagens fantásticas apresentam-se a eles, como a grande águia formada pelas luzes dos espíritos beatos, a grande rosa mística em cujas pétalas se sentam santos e beatos, e os próprios anjos, como Gabriel, que anunciou a Maria a vinda de Cristo, e Beatriz. Ao fim desta viagem, que dura sete dias, narrada em cem cantos, com cerca de catorze mil versos, Dante, autor, narrador e personagem da comédia, completa a sua viagem pessoal, política e espiritual e reencontra o verdadeiro caminho. 1. Eugênio Vinci de Moraes é bacharel em língua e literatura portuguesa e italiana, e doutor em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, com uma tese intitulada Tijuca e o Pântano. Adivina a comédia na obra de Machado de Assis entre 1870 e 1881. É professor do Centro Universitário Ninter. Traduziu, entre outras obras, A Arte da Guerra, de Maquiavel, e as novelas de Pescara, de Gabriela Danunziu. A autora vida e a obra de Dante encontram-se definitivamente entrelaçadas. Boa parte do que se sabe sobre ele vem dos seus próprios escritos e de fontes que se basearam na biografia escrita Giovanni Bocaccio e de autores que o seguiram. A data de seu nascimento calcula-se pelo que Dante escreveu em várias passagens de seus textos, somadas e comparadas a outros elementos. Uma das indicações aparece no canto 22 do Paraíso, em que narra ter nascido sob a constelação de gêmeos. Ó gloriosa constelação, ó lume impregnado de virtude, do qual reconheço ter recebido todo o meu engenho. Quando senti pela primeira vez o ar da Tuscana, convosco nascia e se punha aquele que é pai de toda a vida. E foi teu zodíaco que me foi concedida a graça de entrar nesta grande esfera que aqui gira. Para Giorgio Petrochi se é possível estipular que durante Alighieri teria nascido entre 14 de maio e 13 de junho de 1265. Filho de Alighiero Alighieri ou Alighiero II ou Alighiero de Belincione de Bela, sua primeira mulher. Dante teve uma irmã que morreu jovem e mais dois irmãos do segundo casamento do pai. Alighiero II levou fama de Usurabi Arungelfo, facção política tuscana partidária do papa. Facção dividida, sua vez, entre negros e brancos, sendo estes mais moderados e aqueles mais radicais em relação à extensão do poder papal. Os guelfos se opunham aos gibelinos, os quais apoiavam o imperador. A questão central girava, portanto, em torno do alcance do poder do papa e do imperador. Quem devia mandar mais? Em suma, Dante se reunirá aos brancos quando começar na política. A divisão entre brancos e negros em Florença tomou forma entre as forças sociais que a compunham. De um lado, estavam os nobres, que adotaram o partido dos negros. Do outro, os comercentes e protoburgueses que ascendiam socialmente na Florença do século XIII, que se filiaram aos brancos. Aqueles, mais radicais do que se refere à dotação de poder ao papa, defendendo a intromissão direta deste nos assuntos do Estado. Estes, embora do lado do papa, propondo um distanciamento maior da igreja em relação às questões de Estado. Aos 35 anos, Dante entrará para a política e sairá chamuscado. Ele toma posse como membro no Conselho dos 100, órgão político que administrava a cidade, em junho de 1300. Nesse cargo se posicionará contra as demandas do papa Bonifácio VIII, figura recorrente na comédia. O pontífice desejava intervir politicamente em Florença com o apoio do rei Freoncese e dos negros. Se posicionar contra o papa, Dante irá conhecer o mais amargo e glorioso exílio de que a história política e cultural se recorda, nas palavras de Giorgio Petroquichi. Ao opor-se ao papa, indispôs-se como os negros, que o expulsaram de Florença ao tomar o poder, em 1302. Entre as cidades onde Dante viveu no exílio estão Verona e Ravenna. Naquela, morou entre 1312 e 1318 sob a proteção do príncipe Cão Grande Dela Scala, aludido na comédia no Canto XVII do Paraíso, em Ravenna, de 1318 a 1321. Sob os cuidados de Guido Novelo da Polenta, mencionado indireta e positivamente no Círculo dos Freialdulentos, Sessão do Inferno onde Dante conversa com Ulisses. Quando estava exilado em Verona, Dante empreendeu talvez a sua última ação política relevante. Cada vez mais contrário às teses de um governo teocrático, o poeta florentino aproveita a viagem à Itália do imperador Henrique VII, comandante do Império Sacro Germânico entre 1310 e 1312, para propor-lhe uma intervenção na Toscana. Antes de encontrá-lo pessoalmente escreve-lhe uma carta apaixonada exortando-o a não permanecer no norte da Itália, mas descer até a Toscana e apiar os negros do governo de Florença. Para sua freistração, o rei alemão morre em 1313 em Bom Convento, quando viajava para o reino de Nápoles, no sul da Itália. Mais tarde Dante torna-se embaixador de Ravenna. No retorno de uma viagem à Veneza nessa função, contrai malária, que acaba levando-o à morte em 1321. Seu protetor em Ravenna lhe fará um enterro digno, homenagem que não pôde eu receber de Florença em vida. A formação literária dentre os episódios mais conhecidos da vida de Dante está o famoso relato do seu encontro com Beatriz. Aos nove anos, narrado em Vida Nova, desde o meu nascimento, nove vezes o céu de luz havia retornado ao mesmo ponto, em seu giro, quando aos meus olhos surgiu, pela primeira vez, a Senhora Gloriosa da minha mente, que muitos foi chamada de Beatriz, mesmo antes de a conhecerem pelo nome. Sobre esse encontro, não há documento algum além de tal testemunho. Sequer é possível afirmar com certeza que Beatriz tenha existido, mas tudo indica que sim. Seria Beatriz Portinari, filha de Fouco Portinari. Nove anos depois do primeiro encontro ele a teria visto na rua e teria sido cumprimentada ela tão virtuosamente que, naquela saudação, julguei ver todas as expressões da santidade. Mas, de concreto mesmo, sabe-se que o poeta casou-se com Gemma Donati dois anos mais tarde, em 1285, e teve três filhos com ela, talvez quatro. São escassas também as informações sobre seus estudos. Muito provavelmente foi educado um tutor, com o qual aprendeu latim, língua que usou para escrever algumas de suas obras e ler Cícero e Vergílio. Sabes e que foi aluno de Bruneto Latino, com quem estudou os Provençais, os clássicos de Sueia e filosofia medieval. Seu encontro com ele na vala dos Sodomitas, no canto XV do Inferno, corrobora tal suposição. Além do latim, Dante conheceu outras línguas em Florença, uma cidade grande para os padrões medievais, com cerca de 100 mil habitantes. Como na Rica, circulavam lá franceses, alemães e italianos de todas as regiões. Uma babel humana e linguística. Os estudos com Bruneto despertaram-lhe o interesse pela poesia provençal, escola que empregou pela primeira vez na Europa a língua vulgar em seus poemas. Isso certamente despertou-lhe o interesse pela língua popular, o italiano, que acabou empregando na comédia. Esses estudos todos somados à sua experiência direta na agitada Florença do século XIII o fizeram figurar, junto com Guido Cavalcanti, entre os maiores poetas da Itália. Volta de 1285, com cerca de 20 anos, Dante já é um expoente do Doce Estil Novo, escola literária criada em Bolonha. O amor era o tema central dessa corrente, que o entendia como uma forma de sublimação da virtude, identificando com o coração nobre da mulher idealizada, que é percebida como ligação entre o homem e Deus. Antes de escrever a comédia, cuja redação começa em 1307, Dante já produzirá várias obras em prós de verso. Entre 1293 e 1295 escreveu Vida Nova, em latim produziu Divulgaria e Eloquentia, sobre a língua italiana. Em 1307, termina e o Convívio, obra de cunho filosófico, e alguns poemas das Rimi Petrosi, produziu ao mesmo tempo que compunha o Comédia e da Monarquia, que terminou em 1317, e vários poemas e cartas, escritos em italiano e latim. Nessas obras Dante tratou da sua vida, de sua lírica, da língua italiana, de filosofia e política, temas e formas que aparecerão na comédia com o mesmo rigor, mas embalados pelos versos de cacílabos organizados em tercetos rimados. De prodigiosa regularidade e beleza. A obra o título dado Dante a seu poema foi comédia, pois, ao contrário da tragédia, o poema acaba bem, ou seja, termina no paraíso. Comédia porque mistura os estilos elevado e baixo e também ter sido escrito em italiano, não em latim, a língua culta da E. O adjetivo divino incorporou-se ao título cerca de três décadas depois de sua morte, graças a Bocáxio, autor de Decameron, que assim a chamou na sua obra Tratatelo em Laude de Dante, escrita no século XIV. O poema é dividido em três partes, inferno, purgatório e paraíso traço, tem cem cantos, distribuídos quase igualmente entre os três reinos, 34 cantos no inferno e 33 nos dois últimos. O inferno é um abismo em forma de cone escavado pelo corpo do príncipe dos demônios, Lúcifer, que foi lançado do céu assim que se rebelou contra Deus. Sua queda não só gerou tal buraco escuro e doloroso, mas também deslocou imensa massa de terra que formou a montanha do purgatório no hemisfério oposto. Elevação altíssima onde penam os arrependidos. Em seu cume está o paraíso terrestre, ou Éden, região próxima das dez esferas celestes que compõem o paraíso. Este é o reino de luz e som harmônicos, cujas esferas ou céus giram a força do primeiro motor, a nona esfera. Na última, no Impírio, emana a luz de Deus. Essa organização do mundo corresponde às concepções cosmológicas medievais, elaboradas a de Dante com base nas concepções de Aristóteles e Ptolomeu. Segundo esse modelo cosmológico, a Terra estava no centro do universo e nove céus circulavam à sua volta sustentando os planetas, incluindo o Sol, que só bem mais tarde viria a ser pensado como uma estrela. Os modelos literários de Dante remontam à literatura latina, sobretudo a Virgílio, autor da Arneida, e Lucano, autor da Farsália, além de Estácio, autor da Tebaida, e outros poetas, as passagens bíblicas do Novo e do Antigo Testamento, As visões alegóricas da literatura religiosa medieval, e em especial ao livro da Escada de Maomé, da literatura árabe, que narra a ascensão do profeta muçulmano ao céu. Em relação aos versos, a poesia provençal e o círculo dos poetas sicilianos são as fontes que calibram seus tercetos. Todos esses autores o leitor encontrará na comédia. Para o contemporâneo de Dante, a visão do mundo dos mortos era um motivo recorrente na cultura da E. Hoje diríamos, talvez, verossímil. Dante precisou de 17 anos para escrevê-la. Acabou de redigir o Inferno em 1308. Precisou de mais 4 anos para escrever o Purgatório. Antes de começar o Paraíso, fez uma revisão do que já redigirá volta de 1315. Em 1316 inicia o Paraíso, cujas últimas linhas escreveu no ano de sua morte. Cópias dela passaram a circular pela Toscana desde 1316. O que fez com que se tornasse, assim, conhecida nos círculos literários da E. Quando Dante ainda vivia. Quando as cópias do Paraíso se juntaram às outras, completando o poema. Ele se tornou famoso em toda a Itália. A história da recepção da comédia é marcada a idas e vindas. No Renascimento, foi admirada Michelangelo. Mas menosprezada pelos humanistas. Sentimento que recebeu também durante o Barroco Tádio e que assim chegou ao Iluminismo. A corrente que o resgatou foi sem dúvida o romantismo. No século XVIII a admiração recaía principalmente sobre o inferno. Reino que tem marcado a imagem da obra e está atrás do adjetivo dantesco usado até hoje. Os góticos estão entre os que legaram a imagem do grotesco da comédia no ocidente. Entre os alemães. Auguste W. Legell chegou a traduzir parte do inferno. E Hegel estendeu a recepção da comédia para os outros dois cânticos. Elaborando uma visão geral da obra. Na passagem do século XVIII para o XIX. A recepção toma impulso também na Inglaterra. Sendo o poema admirado William Black. E depois Coleride George Swart. T.S. Eliot. Já no início do século XX. Elege Dante como um de seus poetas prediletos. Escritores da periferia como Gogol. Sousandrade. Machado de Assis. Ricardo Pigli e Jorge Luiz Borges foram seus admiradores. Mostrando assim a amplitude da obra do italiano e sua consolidação no canone da literatura ocidental. A recepção da comédia hoje pode ser medida pelas várias adaptações que vem recebendo. Desde bestsellers até versões em quadrinhos. Filmes e videogames. São releituras que de alguma forma ecoam a recepção romântica. Centrando-se no inferno. Como no jogo Dantez Inferno. No livro Inferno. De Dan Brown. Entre outros. Sem avaliar a qualidade dessas versões. O fato de existirem já é uma boa razão para ler a obra toda. Conhecer o que este clássico tem a ponto de ser recriado de tantas formas quase 700 anos depois de escrito. Outra razão talvez seja vivenciar a história de alguém que se perdeu. Testemunhou as piores experiências humanas. Viu como a esperança de salvação faz o homem suportar os mais cruéis sofreimentos. E comprovou com os próprios olhos a alegria daqueles que chegaram à plena felicidade. Tudo isso num outro mundo. No mundo dos mortos. Espele a alegoria do nosso ponto sobre a tradução. Há alguns pares de anos ouvi falar da versão em prosa de Hernani Donato de A Divina Comédia em uma aula de literatura brasileira na Universidade de São Paulo. O professor conhecia muitíssimo bem o italiano e indicara essa obra para quem quisesse iniciar sua viagem nela. Uma tradução em prosa de uma obra em verso serve como porta de entrada para a leitura do original. Ou seja, um primeiro passo para um público menos familiarizado com o texto clássico. Donato diz em seu prefácio que a intenção que presidiu a tarefa de traduzir foi a de tornar Dante mais facilmente compreensível ao leitor comum. Embora esse propósito esteja atrás deste trabalho, creio que a prosa sirva neste caso também para preparar o leitor. De modo que ele possa, ao encarar a versão em versos, freio-la melhor. Uma vez que as passagens principais, personagens, situações já não são novidade para ele. Mas uma versão em prosa não resolve todos os obstáculos para a compreensão desta obra no que se refere ao entendimento de seu conteúdo, da sua história. Os distanciamentos histórico e literário não desaparecem na tradução em prosa. Basta ver a quantidade de notas necessárias para ajudar o leitor a compreendê-la. Não é possível elucidar sem notas de rodapé o complicado jogo político da Itália dos séculos XIII e XIV. Elas são imprescindíveis neste caso. O que a prosa traz é a clareza dada pela ordem sintática mais linear e mais articulada que dos versos. Sem contar, além disso, que a prosa é mais próxima do gênero épico do que do lírico. Aquele gênero, que está na origem do romance, narra uma história, ao passo que este expressa uma aproximação maior entre o eu lírico e o mundo. De modo que elementos como o tempo e espaço perdem sua dimensão usual. Exemplo. Evidente que há passagens líricas na comédia, como os trechos do canto 5 do Inferno ou os belíssimos versos do último canto do Paraíso. Mas a narrativa épica é predominante na obra. Outro fator que favorece uma tradução em prosa é o estilo de Dante. Seus versos são menos retorcidos do que muitas traduções deixaram transparecer ao leitor brasileiro. Há tercetos que podem ser vertidos na nossa ordem direta, pois assim estão no original. O hábito de inverter sua ordem deve-se a uma ragada tradição beletrista nacional. Augusto de Campos chamou atenção para isso quando comentou a versão de Machado de Assis do canto 25 do Inferno. No prefácio as suas belas traduções de Dante. Invenção. Contudo, não há como escapar de um problema neste caso. Uma tradução, mesmo em prosa, tem de procurar preservar a força poética a despeito da mudança da forma de expressão. Se não o fizer, corre o risco de constituir uma anódina escolar para a frease. Anódina, pois transformaria todas as dificuldades e incríveis invenções poéticas em sentenças pedestres ponto escolar. Porque lembraria a série de paráfreses da obra realizadas estudantes italianos que ainda as praticam em sala de aula. Nas quais procura-se explicar e até solucionar passagens mais complexas ou até obscuras acrescentando termos, sentenças, informações que não existem na obra original. Aqui se fez uma tradução em prosa, não uma paráfrase. Ou seja, procurou-se fazer, como escreveu Donato, um esforço especial no sentido de não sacrificar aquele intraduzível que existente na poesia da comédia. Nesse sentido, as inumeráveis menções indiretas, seja antonomasas, metáforas, metonímias, a personagens, cidades, entidades mitológicas, constelações, entre outros, foram mantidas, com uma ou outra exceção, empregada ou para diminuir a elaboração de notas de determinada passagem ou para dar mais fluência a este ou aquele trecho. O original utilizado foi a versão de Giorgio Petrocchi, Dante Alighierila Comedia Sicondola Antica Vulgata Trazzo, cujo trabalho de estabelecimento do texto é reconhecido como o mais criterioso atualmente. Em italiano usaram-se também a edição de Italo Burzi, Dante, Tutiliu Peri, da Newton Compton, que serviu sobretudo para o estabelecimento das notas, e as organizadas Humberto Bosco e Lodovico Magugliani, que também foram úteis para confreontos e redação de trechos e notas. Para cotejar, tirar dúvidas, buscar inspirações e citar, foram consultadas as traduções integrais em português e em verso de J.A. Xavier Pinheiro, de Cristiano Martins e de Italo Eugênio Mauro, além da tradução do Inferno, de Jorge Anderley. Também foram consultadas e citadas as traduções de poetas e escritores brasileiros que verteram alguns cantos da comédia Machado de Assis, Dante Milano, Mário de Andrade, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Em algumas passagens, soluções desses tradutores e escritores foram citadas integralmente como homenagem a seus trabalhos e como forma de mostrar ao leitor que existe no Brasil desde o século XIX uma recepção importante dessa obra. É possível reconhecer dois tipos de tradutores da comédia, os que enfrentaram a dura tarefa de traduzirem versos integralmente o poema dantesco e os que optaram verter apenas alguns cantos. Aqueles realizaram a proeza de verter tudo, o que nem sempre é fácil, como aconteceu com Jorge Anderley, que morreu antes de terminar seu projeto. Estes últimos, como Machado de Assis, Dante Milano e os irmãos Campos, conseguem outro tipo de proeza, uma beleza muito similar à dos versos de Dante. Essa homenagem de certa forma ecoa um procedimento comum entre os épicos, o de citar ou traduzir versos de seus antecessores. Dante faz isso várias vezes com passagens de obras de Virgílio. Exemplo. Todos sabemos que o início dos Lusíadas e Coro da Eneida. A diferença é que nesta edição damos os créditos, algo próprio da nossa era pós-romântica. Não são muitas passagens, mas o bastante para ilustrar essa tradição. As traduções dos livros da Bíblia usadas aqui foram retiradas da edição da Bíblia de Jerusalém, e da Eneida usamos as versões da Manoel Odorico Mendes e de Tassilo Orpeus Pauding. Fim. Agradeço especialmente a editora Caroline Chang, que me deu a oportunidade de realizar este projeto e foi bastante paciente com o meu ritmo de tradução, bem abaixo do que ela esperava. Ponto a Divina Comédia Visão Geral. Na comédia, a Terra é uma esfera imóvel, formada dois hemisférios. Norte, onde vivem os homens, e Sul, onde só há o mar e a montanha do Purgatório. No centro do primeiro está Jerusalém, e em seus extremos estão o rio Ganges. No oriente, e as colunas de Hércules. No ocidente, no segundo hemisfério, a centésimo octogésimo de Jerusalém, está a montanha do Purgatório, rodeada do mar que cobre toda essa metade da Terra. O inferno é um abismo projetado em direção ao centro da Terra, em forma de cone. No final, em sua região mais profunda, é estreito e gelado. Ali é uma espécie de túnel subterrâneo através do qual se chega à praia do Purgatório. Este ergue-se, portanto, no centro de uma ilha. Temporalmente, há doze horas de diferença. Se amanhã em Jerusalém, e em meio-dia no Purgatório. No Ganges é noite porque está no Oriente. O paraíso é composto pelos céus que circundam a Terra. Que imóvel está no centro do sistema cosmológico da E. Divide-se em dez esferas, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, céu ou esfera das estrelas fixas, o primeiro motor, esfera que gira numa velocidade sobre-humana, e o impírio, onde estão a rosa mística, os nove círculos angélicos e Deus. E. 5. M. Inferno Nota introdutória Primeiro reino do além túmulo O inferno é um abismo formado pelo impacto do corpo de Lúcifer, que foi tirado do céu após liderar a rebelião dos anjos. Em forma de cone, o buraco aberto pelo demônio é mais estreito na sua parte final, onde é mais fundo, e mais largo no início, que fica Jerusalém, no hemisfério norte. Sua queda também originou a montanha do Purgatório, no hemisfério oposto. O inferno tem nove círculos e uma ante-sala ou vestíbulo. Nesses círculos são punidos os pecadores em grau crescente, do pecado menor ao maior, dos gentios e não batizados até os traidores. No vestíbulo ou ante-sala estão os indolentes ou pusilânimes. Essa falta impede-os de adentrar o inferno. Eles correm atrás de um estandarte enquanto são picados vespas e moscas. Entre eles estão os anjos que nem seguiram Lúcifer, nem ficaram ao lado de Deus. O primeiro círculo fica na outra margem do rio Aqueronte, depois da entrada do inferno. Essa seção também é chamada de limbo, e as almas dos mortos chegam até ele no barco de Caronte, o primeiro barqueiro dos reinos do além. No limbo ficam as almas das crianças, mulheres e homens que morreram sem batismo ou que viveram antes de Cristo. Grandes figuras da antiguidade vagam ali, como Amero, Aristóteles e o próprio Virgílio. Não se sente dor nele, só melancolia. Os próximos cinco círculos são destinados àqueles que pecaram incontinência, ou seja, luxúria, gula, avareza e prodigalidade, e a heresia. Na porta do segundo círculo está Aminós, o monstro infernal que sinaliza para que círculo o pecador deve ser lançado. No terceiro está Cérbero, no quarto, Pluto. No quinto, está o pântano formado pelo segundo rio do inferno, o Estige, e no sexto círculo ergue-se a Cidadela de Dite. No sétimo círculo estão os violentos. Essa seção é dividida em três giros, onde são castigados os violentos com o próximo, consigo mesmos e com Deus. Na entrada desse círculo está o Minotauro. No primeiro giro, os condenados ficam imersos no flegetonte, rio de sangue escaldante, e recebem flechadas de centauros quando emergem. No segundo giro estão os suicidas e os dissipadores, e, no último giro, os blasfemadores, os sodomitas e os usurários, que ficam debaixo de uma chuva de fogo. O oitavo círculo é dividido em dez fossas concêntricas, nas quais são punidos os freialdulentos. Com rosto de homem, corpo de serpente e cauda de escorpião, o monstro geriam a guarda e sacerção, conhecida também como o malebolge. Nessas valas, estão os sedutores, os aduladores, os simoníacos, os adivinhos ou mágicos, os trapaceiros, os hipócritas, os ladrões, conselheiros freialdulentos, os cismadores ou semeadores da discórdia e os falsificadores. O último círculo, destinado aos traidores, é um poço repartido em quatro zonas. Esse poço é cercado de gigantes e no fundo há um lago congelado, o Cocito. É o lugar mais fundo do inferno e é muito freio. A primeira zona chama-se Caína, onde estão os que traíram os parentes. A segunda zona, Antenora, onde penam os traidores da política e da pátria. Ptolomeia é a terceira zona, onde estão os traidores dos hóspedes. E a quarta zona, Judeca, em que penam aqueles que traíram seus benfeitores. No fundo, está a Lúcifer, em cujas costas Virgílio e Dante caminham e encontram a saída de inferno, que dá na praia do Purgatório, no Hemisfério Sul. E.5.m.canto 1. Dante se vê perdido, à noite, numa selva escura depois de ter se desviado do caminho da verdade. Pela manhã ele chega ao pé de uma colina, cujo encosta recebe os primeiros raios de sol. Aliviado, começa a subida, mas três feras aparecem, uma em seguida da outra, à sua frente. Elas o impedem de subir e o empurram de volta para a selva. Desesperado, encontra o poeta Virgílio, que foi até lá para ajudá-lo. O poeta latino convida Dante a segui-lo, a fim de cumprir o itinerário espiritual da salvação. Começando pelo inferno, passando pelo Purgatório até atingir o paraíso. No meio do caminho desta vida me seis numa selva escura, onde me perdi da verdadeira via. Ah, mas como é duro falar desta selva selvagem, que, só de relembrá-la, traz-me de volta o pavor que lá senti. Tão amarga era que só a morte se compara. Mas para tratar do bem que lá seis, direi de outras coisas que lá encontrei. Não sei muito bem como entrei, tanto sono eu sentia no ponto onde me perdi do reto caminho. Em, depois que cheguei ao pé de uma colina, ali onde terminava o vale que havia trespassado de pavor meu coração, olhei para o alto e seis suas encostas já vestidas dos raios do sol, planeta que guia todos retamente pelas veredas que trilhamos. Então apaziguou-se o medo que senti, no lago do coração, nessa noite em que passei tão aflito. E como aquele que, como um naufreiago, ofegante, chega à praia e se volta para encarar as águas traiçoeiras, assim minha alma, que ainda se afastava, voltou-se para olhar o lugar do qual homem algum jamais saiu vivo. Depois de repousar um pouco, retomei o caminho pela praia deserta, e passo a passo comecei a subir a colina. Mas eis que logo apareceu uma fera, de pelo todo manchado, agiu e muito ligeira, e, em vez de fugir ao me ver, me impedi o caminho, fazendo-me recuar várias vezes. Era a primeira parte da manhã, e o sol subia junto com as estrelas que o acompanhavam quando o amor divino criou as primeiras coisas belas. Estas mais a aurora e a doce primavera davam-me motivo para esperar e não temer a besta malhada. Em, não houve como não me apavorar à vista de um leão. Ele se dirigia a mim, com a cabeça erguida, raivoso e esfomeado, tão feroz que o ar estremecia em sua presença. E uma loba, cuja avidez marcava-se em sua magreza e que a tanta gente fez infeliz, perturbou-me de tal modo com o pavor que sua visão me incetava que perdia a esperança de continuar a subir. Como alguém que algo conquista, mas tudo perde com o tempo, e então chore sem tristeza, assim fez-me sentir a fera persistente, que vindo lentamente em minha direção me empurrava para a região onde o sol se cala. Enquanto desci apareceu-me à frente um vulto, tão calado quanto um mudo. Ao vê-lo assim naquele grande deserto, gritei para ele, traço tem predade de mim. Dois quem está aí, sombra o homem certo? Ele me respondeu, traço o homem. O homem, não, homem foi um dia. Meus pais eram lombardos, mantuanos ambos. Quando nasci, Júlio César governava, e vivi na Roma governada pelo valoroso Augusto, no tempo dos deuses falsos e mentirosos. Fui poeta e cantei a vinda de Troia do justo filho de Anquises, Enéas, depois que sua soberba cidadela foi queimada. Mas que tu recuas tão desalentado, que não soubes a amável colina que é princípio e razão de toda felicidade. Mas és tu, Virgílio, a fonte de eloquência da qual Júratão me mensuriu? Respondi a ele, envergonhado. Oh, dos outros poetas o lume e a honra valham no estudo e o grande amor que a tua obra tantos anos dediquei. Tu és meu mestre e o meu autor, e foi de ti que colhi o estilo que muito me honra. Vê a fera que me faz recuar, ajuda-me com ela, renomado sábio, pois ela faz minhas veias e pulsos gelarem. A ti convém fazer outra viagem, respondeu ele, depois de ver minhas lágrimas traço, se queres escapar deste lugar selvagem. Porque esta besta fera, razão do teu apelo, não deixa ninguém atravessar seu caminho e não só impede a todos como a todos assassina. É tão naturalmente malvada e depravada que jamais sacia sua vilania, assim que acaba de comer sente mais fome ainda. Ela se acasala com muitos animais, e com muitos haverá ainda de se acasalar, até o dia em que o galgo virá e a matará dolorosamente. Ele não se nutrirá de terras nem de moeda, mas de saber, amor e virtude irá redimir a Itália, pela qual morreram dolorosamente a Virgem Camila, Eurielo, Turno e Niso. 3 – O galgo a caçará todos os cantos até lançá-la ao inferno, lá de onde a inveja é primeiramente distribuída. Para o inferno quero que me sigas, porque penso ser isso o melhor para ti. Lá serei teu guia. 4 – Vou te levar ao sítio eterno, onde ouvirás gritos desesperados, onde verás os antigos espíritos sofrendo sua segunda morte, além de ver aqueles que estão contentes no fogo do purgatório porque esperam atingir, quando assim tiver de ser, as almas felizes, as quais depois, se desejares subir, outra alma mais digna te conduzirá, com a qual te deixarei eu partir, porque o imperador que lá em cima governa, tendo sido eu rebelde a sua lei, não me quer em seu reino. 4 – Quatro em todas partes impera e lá ele reina, lá é sua cidade e o alto trono. Ah, feliz daquele que ele é escolhido. Disse a ele então, poeta, te peço, pelo Deus que não conheceste, para fugir deste mal maior, que me leves para onde disseste, para que eu veja a porta de São Pedro e aquele sobre os quais falas com tanta dor. 5 – Então ele andou e eu o segui. 6 – Cento 2 – Se aí a noite, e Dante expõe a Virgílio suas dúvidas e hesita em começar a jornada com a qual havia se comprometido. Não se sente a altura dessa viagem, feita antes Enési pelo apóstolo Paulo. Virgílio, então, lhe revela o segredo que o fez vir até Dante. Tal jornada foi desejada pelo Altíssimo. 3 – Três mulheres com assento no paraíso intervieram para ajudar o poeta Florentino, Nossa Senhora, Santa Lúcia e Beatriz. Dante, sentindo-se mais seguro e moralmente confortado, retoma o caminho. O dia terminava e a noite escura liberava os animais de seu cansaço e eu me preparava para enfrentar a guerra tanto do caminho quanto do sofrimento, contada pela mente, que não erra. Ó Musas, ó Supremo Engenho, ajuda-me agora, ó mente que escreves isso que seis, mostra aqui tua nobreza. Então comecei. Poeta, meu guia, observa minha virtude, se ela é suficiente, antes que esse grande passo me confiz. Disseste que Enés, pai de Sílvio, mortal ainda, andou de corpo e alma no reino imortal. Hein? Se adversário de todo o mal foi benevolente com ele, pensando no valoroso feito que lhe cumpriria ao sair dali. E, isso me parece digno, ainda mais ter sido ele a alma de Rome do Império Escolha dos Céus. Rome e Império que, para não desdizer a verdade, foram destinados para ser, um e outro, a sede do papado. Ali também andou o vaso de eleição 5, para reforçar a fé, que é princípio de toda salvação. Mas que eu, quem me concede essa graça? Não sou Enés, tampouco sou Paulo. Ser digno disso, ninguém há de crer. Então, se a esta viagem me largo, temo que a uma louca aventura me atire. Sabe o que és. De certo entendes melhor isso que não compreendo. E como aquele que diz que era aquilo que quer diante de novas ideias muda a forma de pensar, a ponto de desfazer tudo o que começou, tal eu fiz, naquela praia escura. Porque, pensando mais um tanto, renunciei à empresa que antes havia imediatamente iniciado. Se entendi bem tuas palavras, respondeu a sombra magnânima traço. Tua alma é covardoce, coisa que muitas vezes imobiliza o homem, o faz recuar de minha empresa nobre. Assim como um animal recua ou refuga diante de uma mera sombra. Para que desse temor eu te libere, direi que vim até aqui o que ouvi desde a primeira vez que teus lamentos escutei. Eu estava no limbo quando uma senhora tão beata quanto bela me chamou. A quem roguei logo que me desse ordens. Tão rápido desejava obedecê-la. Seus olhos brilhavam mais que as estrelas e começou a dizer-me suave e calmamente, com voz angélica, Estas palavras, ó gentil alma mantoana, cuja fama no mundo ainda dura, e durará enquanto o mundo for mundo. Um amigo meu, mais meu do que da fortuna, em cujas faces o medo se estampa, encontra-se na inóspita praia impedido de caminhar. Temo que esteja tão perdido que o socorro agora não lhe sirva mais, segundo o que escutei no céu. Agora anda e, com tua palavra ornada e com todos os meios de que dispuser, ajudo e assim me sentirei consolada. Sou Beatriz, venho do lugar para onde se deseja voltar, amor me move e me faz falar. Quando eu estiver à frente do Senhor meu, louvar-te-ei sempre. Calou-se então, e em seguida comecei, ó Senhora, de cuja virtude toda a humanidade cede de alegria aqui abaixo da lua. Tua ordem me agrada tanto que te obedecer já, já seria obedecer-te atrasado, e mais não preciso para que eu cumpra a tua vontade. Mas diz-me o motivo de não te resguardares de vir aqui, ao inferno, vindo do alto, de onde há desvoltar. Respondeu ela, do que queres saber, que não temo vir aqui embaixo, lhe direi tudo brevemente. Só se devem temer as coisas que podem fazer mal aos outros, as outras, não. Pela graça de Deus fui feita, isso tua desgraça não me toca, tampouco a chama deste incêndio me corrompe. Gentilíssima, Nossa Senhora no céu se compadeceu do impedimento para onde te mando, rompendo a dura lei que lava a vigora. Ela chamou Santa Lúcia a cês e disse, teu devoto precisa de ti agora, e a te o recomendo. Lúcia, inimiga de todo mal, moveu-se e veio até o lugar onde eu estava, em que me sento com Raquel. E me disse, Beatriz, Beata de Deus, que não socorres aquele que tanto te ama, que isso do vulgo se destacou. Não ouviste a dor do seu pranto? Não vês a morte perto dele, torrente contra a qual nenhum mar vence. Jamais houve pessoa no mundo que tão rápido se pôs a ir atrás do bem e a fugir do mal como eu depois de ter ouvido aquelas palavras. Do meu abençoado assento, desci até aqui fiando-me do teu falar honesto, que te honre e honra também aqueles que te ouvem. Depois de ela ter dito isso, seus olhos encheram-se de luz e lacrimejaram, razão pela qual me fez vir aqui o mais rápido possível. E vim, como ela me pediu, e tirei a loba da tua frente, loba que te tolia a subida ao belo monte. Então, o que se passa? Que paras? Que acolhes tanta beleza no coração? Que deixas para trás a coragem e a lealdade depois que essas três senhoras abençoadas cuidaram de ti no reino do céu? E mesmo diante da minha palavra, que tanto bem te promete? Tal como as flores de cristal de gelo que, iluminadas pelo sol, erguem-se e abrem-se todas em torno do seu caule, fiz eu com meu cansaço. E coragem tão alentadora senti no coração que comecei a falar, muito freioncamente, traço ó piedosa que me socorreu. E tu, gentil poeta, que a ela obedeceste prontamente mal suas verdadeiras palavras ouviu. Tu recompuseste o desejo em meu coração ao dirigir-me tuas palavras e isso retorno ao meu primeiro propósito. Agora, então, um só desejo é o desejo de ambos. Tu és o guia, senhor e mestre. Assim lhe disse, depois que se moveu, adentrei o caminho difícil e a greste. C. 3. Os poetas atravessam a porta do inferno, no alto da qual lê-se a sentença que revela aos ingressantes a realidade da eterna e da justiça divina. No vestíbulo do inferno, vêm-se os pusilânimes ou indolentes. Virgílio diz a Dante que os condenados desse lugar não merecem nem a honra nem a infâmia. Dante os vê perseguirem uma bandeira que nunca para e serem atacados vespas e moscas. Ele reconhece um entre eles, aquele que cometeu a grande renúncia. Virgílio e Dante chegam, então, à margem de um dos rios do inferno, o Aqueronte. Ali fica o barqueiro Caronte, que transporta as almas para outra margem. Dante vê as almas embarcarem na barca do inferno e ouve Virgílio explicar a Caronte a presença dele ali. Uma alma viva. De repente um terremoto sacode a terra, seguido de um poderoso relâmpago. Dante perde os sentidos e, misteriosamente, atravessa o rio infernal. Min se vai pela cidade dolente. Min se vai a eterna dor. Min se vai entre as perdidas gentes. A justiça move-me maiormente. A divina potestade me fez. E o sumo saber e o primeiro amor também diante de mim. As coisas não foram criadas, pois são eternas. E eterna, duro deixai toda a esperança. A voz que em traz. Estas palavras eu aceso escritas em tinta escuríssima no alto de uma porta. O que me levou a dizer. Mestre, o sentido dessas palavras me angustia. E ele me respondeu, lucidamente. Traço aqui convém perder todo o medo. Toda covardia deve morrer aqui. Estamos no sítio de que lhe falei. Onde tu verás as almas punidas que perderam a noção da verdade. E depois que, com expressão tranquila, tocou sua mão na minha, senti-me confortada e adentrei o mundo carregado de mistérios. Ali suspiros, prantos e outros gemidos ressoavam pelo ar onde o brilho das estrelas não chega. O que me fez chorar. Línguas diferentes, falas grotescas, palavras de dor, rasgos de ira, gritos e vozes roucas, além do som de palmas percutindo o próprio corpo, produziam um tumulto incessante naquela atmosfera fosca como a de uma tempestade de areia. Minha cabeça enchia-se de dúvidas. Isso perguntei, traço mestre, o que é isso que estou ouvindo? E que gentes são estas cuja dor parece abatê-las? Ele respondeu, traço esta triste condição é daqueles cujas tristes almas vivem sem infâmia ou honra. No meio delas está o coro de anjos que nem se rebelaram nem foram fiéis a Deus. Que só foram fiéis a si mesmos. Os seus os expulsaram para não se diminuírem com sua presença. Nem o profundo inferno os recebe. Como recebe os anjos rebeldes que alguma glória ao menos tiveram. E eu, traço mestre, e o que é tão penoso a ponto de fazê-los lamentar de modo tão forte? Respondeu, traço de irtiei rapidamente. Eles nem têm esperança de morrer. Tão obscura e mesquinha foi sua vida que invejam qualquer outro destino diferente do deles. O mundo os ignora e são desdenhados pela misericórdia e pela justiça divinas. Não falemos deles, mas olha e passa. E eu, olhando, seis uma bandeira que dava voltas tão rapidamente que mal se firmava. Atrás da qual e uma longa fila de almas. Tão longa como jamais acreditaria haver um dia. Tanta gente como jamais suporia ser a morte capaz de levar. Depois disso reconheci uma sombra entre a multidão. Sombra daquele que, covardia, perpetrou a grande renúncia. 7. Subitamente compreendi e tive certeza que aquele era o bando dos condenados que desagradaram a Deus e aos inimigos dele. Esses desgraçados, que vivos de fato jamais foram, andavam-nos e eram picados moscas e vespas que havia ali. Do rosto deles irrigava sangue, que, misturado às lágrimas, escorria até seus pés, onde era recolhido vermes nojentos. Depois, olhei mais além e seis uma multidão à margem de um grande rio. Essa razão, pedi, traço mestre, permita-me que eu saiba quem são aqueles e que motivo parecem tão ansiosos para atravessar o rio, como enxergo daqui sob um fiozinho de luz. E ele a mim, traço sobre isso. Tu entenderás melhor quando tocarmos os pés na triste margem do Aqueronte. Então, com os olhos envergonhados e voltados para baixo, temendo que minha pergunta o aborrecesse, parei de falar até chegar ao rio. Lá, vem em nossa direção, num barco, um velho de barba e cabelos brancos gritando, traço miseráveis de vós, almas depravadas. Perdei a esperança de voltar a ver o céu. Eu venho para vos levar até outra margem, ao sítio das trevas eternas, ao calor e ao gelo. E tu, alma viva, sai do meio dos mortos. Mas depois de perceber que eu não me movia, disse. Outro caminho, outros portos verás a praia. Não aqui, para isso outro barco mais leve te levará. E o guia disse a ele, traço calma, caronte, pois quem isso quiser é aquele que está lá onde se pode tudo o que se quer, e cessa de indagar. Aquietaram-se então as faces peludas do barqueiro do pantano turvo, que tinha círculos de fogo em volta dos olhos. Mas aquelas almas que estavam cansadas e nuas mudaram a cor e passaram a tiritar os dentes logo que entenderam as cruas palavras que trocávamos. Blasfemavam contra Deus e seus pais, contra a espécie humana, o lugar, o tempo e o sêmen dos seus antepassados e o seu nascimento. Depois recuaram e juntaram-se chorando muito próximos a malvada margem que espera todo aquele que não é timente a Deus. O demônio caronte, de olhos de brasa, acena a eles e recolhe a todos, batendo com os remos naqueles que se demoram. Como no outono, quando as folhas são levadas umas após as outras até os galhos verem a terra tomada de suas vestes. Igualmente os pobres descendentes de Adão precipitam-se um a um daquela margem igual aos pássaros que atendem ao aceno de seu adestrador. Assim eles vão sobre a onda negra. E, depois de deixarem a margem, uma nova fileira de almas nessa mesma praia se ajunta. Meu filho, disse o mestre amavelmente e traço, aqueles que morrem em sobeira de Deus aqui vêm de todos os lugares e prontos estão para atravessar o rio. E tanto a justiça divina os estimula que o temor deles se transforma em desejo. Aqui, então, não passam almas vivas. Isso caronte se irrita. E é isso que me fez dizer o que ouviste da boca dele. E o ponto terminada atravessa, a negra região tremeu tão forte que susto ainda me faz a testa empapar-se de suor. Deu-se então na terra lacrimosa uma forte ventania, com relâmpagos avermelhados, o que me fez perder os sentidos. E caí como caia alguém morto de sono. O ponto 104 de Antidesperta e se vê no limbo, o primeiro círculo de inferno. Ali, se encontram as almas das crianças, mulheres e homens que morreram sem batismo ou que viveram antes de Cristo. Entre eles o próprio Virgílio. As almas ali não sofreem castigos dolorosos, mas suspiram desejarem a Deus e jamais serem ouvidas a ele. Dante pergunta sobre a descida de Cristo ao inferno. E Virgílio conta-lhe o que viu. Em seguida, o poeta romano é saudado quatro grandes poetas. Entre eles Homero. E Dante acaba aceito pelo grupo, tornando-se o sexto entre eles. A parte vê um castelo, cercado sete muros. Onde se depara com grandes homens da antiguidade. Como Aristóteles, Ptolomeu e Averroes. Um trovão despertou-me repentinamente do sono. E me recuperei como alguém que acorda com todo ânimo. Em pé, com os olhos descansados. Fitei fixamente em volta para saber onde estava. Na verdade, eu me encontrava na borda do doloroso abismo. No fundo do qual se ouvem infinitos lamentos. Era tão escuro ali. Além de profundo e nebuloso. Que, mais que eu tentasse enxergar algo, não via nada. Vamos descer agora ao mundo cego. Começou a falar o poeta. Mortificado. Vou primeiro. Depois vens tu. Percebendo o rosto pálido de Virgílio. Indague ele. Traço e comirei se vejo em ti o mesmo temor que condenas em mim. Ele me respondeu. Traço a angústia das gentes que estão aqui embaixo. Faz meu rosto empalidecer de predade. Mas não de pavor como em ti. Prossigamos. Porque um longo caminho nos espera. Ali andou e entrei no primeiro círculo que cerca o abismo. Ali, segundo o que era possível escutar. Não havia prato mas suspiros. Que o ar dali estremeciam. Suspiros porque era dor sem martírio. Sentida pelas crianças. Damas e varões que vagavam em hordas pelo doloroso abismo. O gentil mestre então me disse. Não vais me perguntar que espíritos são estes que estás vendo. Antes de seguir-as adiante. É bom que saibas que eles não pecaram. Mas isso de nada lhes adiantou. Tampouco o fato de serem honrados. Tudo porque não receberam o batismo. Que é a porta da fé em que acreditas. Viverem antes de Cristo. Não adoraram devidamente a Deus. E entre eles me incluo. Tal omissão. Não maldade. Fomos condenados. Condição que nos faz querer incessantemente a Deus. Sem esperança de que nos escute. Senti uma dor imensa quando compreendi que aumas tão valorosas estariam para sempre ali. Suspensas. No limbo. Diz-me. Meu mestre. Meu senhor. Comecei a falar. Querer ter certeza de minha fé que vence a toda. Erra o traço. Jamais saiu alguém daqui. Seja mérito próprio ou de outros. Conseguindo assim a felicidade. Entendendo o que minhas palavras escondiam. Me respondeu. Traço. Seu acabara de queira que quando vocês chegaram poderoso oito usando uma coroa que o sinalizava sua vitória. Ele resgatou a sombra do primeiro pai nove. De seu filho Abel. De Noé. Do legislador e obediente Moisés. De Abraão e do rei Davi. De Jacó. Com seu pai Isaac e seus doze filhos. E mais Raquel. A quem Jacó mereceu sua fé. E tantos outros. Que para beatitude os levou. Antes disso. Saiba. Jamais espírito algum havia sido salvo. Continuávamos a caminhar enquanto lhe falava. E atravessamos a floresta. A espessa floresta de almas. Não havíamos descido muito ainda quando cês uma chama. Que vencia aquele hemisfério de trevas. Estava ainda um pouco longe dela. Mas o suficiente para discernir em parte a gente honrada que lá estava. Perguntei a Virgílio. Então. Traço. Tu. Que honraste as ciências e as artes. Diz-me. Quem são estes cuja aparência tão honrada os faz tão diferentes das demais almas. Ele respondeu. Traço a honrada fama que em vida eles tiveram os fez receber dos céus a graça que é que os distingue. Nesse meio tempo. Ouvi uma voz. Que disse. Traço seja bem-vindo. Honrado e altíssimo poeta. Cuja sombra agora retorna. Assim que a voz calou-se. Seis quatro grandes sombras andando em nossa direção. Em cujas faces não se viam alegria nem dor. O amável mestre começou a falar. Traço olha aquele com a espada na mão. Que vem à frente dos demais. Como senhor de todos. É o almeiro. Poeta maior. O outro é Horácio. Autor das sátiras. O vídeo é o terceiro. E Lucano. O último. E muito me honra e me deixa feliz o fato de virem até mim e me chamarem de poeta. Assim estava eu reunido aquela bela escola daquele senhor de elevadíssimo canto que a todos sobrevoa como uma águia. Após conversar entre si, voltaram-se para mim e cumprimentaram-me com um aceno, fazendo meu mestre sorrir. O que muito me honrou sentia-me incluído naquela companhia, como o sexto entre eles. Fomos então caminhando até o ponto luminoso, falando de coisas belas sobre as quais é oportuno calar. Chegamos ao pé de um belo castelo, sete vezes cercado a altos muros e protegido um belo riacho. Ele caminhamos como se estivéssemos em terra firme e, junto com os outros sábios, atravessei sete portas, no fim das quais demos num agradável jardim. Havia ali pessoas com ar pesaroso e grave, cujos semblantes transmitiam grande autoridade, falando baixa e suavemente. Fomos para um lugar mais amplo, luminoso e alto, onde se podiam ver todos os que estavam ali. Lá em cima, sobre o verde esmaltado do jardim, mostraram-se a mim grandes espíritos, cuja visão deixou-me extasiado. Seis Electra, com muitos de seus companheiros, entre os quais reconhecia Heitor e Inéas. Além de César, armado com olhos rapaces, seis Camila e Pentesileia, na outra fileira seis o rei latino, que se sentava ao lado de Lavinia, sua filha. Seis o bruto que perseguiu Tarquínio, Lucrécia, Júlia, Márcia e Cornélia, e, sozinho, à parte, seis Saladino. Erguendo-me mais um pouco, seis Aristóteles, o mestre dos filósofos, a quem todos admiram e cobrem de honras. Ali seis também Sócrates e Platão, que estão ao lado do mestre, Demócrito de Abdera, que o mundo pôs sob o acaso, Diógenes, Anachágoras e Tales de Mileto, Empédocles, Heráclito e Zenão, e seis Dioscóredes, coletor e médico de grande valor. Mais Orfeu, Túlio Cícero, Líneo moralista Sêneca, Euclides, o geômetra, Iptolomeu, Hipócrates, Aviceno e Galeno, e mais Averroes, o grande comentador de Aristóteles. Não posso retratar plenamente todos e tudo, e tão vasto é esse assunto que para dizê-lo me falta muito. A companhia dos seis poetas dividiu-se em duas, pois o sábio guia um outro caminho me conduziu, para fora da quietude, rumo ao ar que tremula de suspiros, onde luz não há.105 Deante passa do primeiro para o segundo círculo. Ali encontra o primeiro dos seres infernais, Minós, o demônio que julga as almas que chegam ao inferno e indica em que círculo devem ser atiradas. No segundo círculo estão os condenados pelo pecado da luxúria. Seu castigo é serem açoitados uma tempestade perpétua. Dante pergunta a Virgílio se pode conversar com alguma daquelas almas. Autorizado, ouve Freon Seisca da Rimini, que gira pela tempestade agarrada e a seu amante, Paolo Malatesta, contar a dolorosa história de sua culpa. Depois de ouvi-la, desmaia de compaixão. Desce então do primeiro ao segundo círculo, onde o espaço se estreita, a dor se amplia e nos machucam os lamentos que ouvimos. Ali estava o horripilante Minós, que examina a culpa das almas que chegam e, rosnando, as júgueas envia para as fossas infernais. Quando a alma condenada surge diante dele, ela confessa todos seus pecados. Desce ao conhecer a culpa de cada uma delas, Minós determina onde a alma deve ficar no inferno. Ele faz isso enrolando a horrenda cauda até chegar ao número do círculo em que a alma deve ser atirada. Diante dele sempre há uma multidão de sombras, que, uma após a outra, confessam e ouvem a sentença depois da qual são jogadas no fosso. Ó tu que vens ao doloroso asilo, disse Minós, quando me viu, deixando de lado seu trabalho traço. Olha o que fazes e aquele em que te fias. Não deixas a porta enorme pela qual entraste te enganar. E meu guia ele, traço que gritas assim, isso não impedirá que ele entre. Pois que exaciquem está onde se pode fazer tudo o que se deseja, e mais não digas. Então comecei a ouvir os dolorosos gemidos. Estava no ponto onde a força do pranto tocava duro em minha alma. Era o lugar onde a luz caleou um mugido perene e ressoa, tal como faz o mar durante a tempestade e quando os ventos se combatem. O vento arranha um infernal onze que nunca cessa de carregar os espíritos em seu redemoinho e ainda os vergui os golpeia, molestando-os. Quando chegam à beira do precipício, soltam gritos, gemidos e lamentos, e blasfemam contra a virtude divina. Compreendi então que essa era a forma do castigo destinado aos pecadores da carne, que submetem a razão ao desejo. Como as andorinhas que no inverno voam em bandos, formando fileiras largas e densas. Assim iam aquelas almas más, jogadas para lá e para cá, para cima e para baixo. A força do sopro do redemoinho infernal. Nenhuma esperança as conforta, nem de pousar, nem de obter uma menor. Como os gros que ao mesmo tempo voam e cantam os seus ais, traçando no ar uma longa linha. Assim iam as seis, lamentando-se, enquanto eram levadas pela tempestade. Isso, eu disse, traço mestre. Quem é essa gente que o ar negro tanto castiga? A primeira entre elas, disse-me partes, foi imperatriz de muitas estirpes. O vício da luxúria deixou tão sem freios que, para remover qualquer culpa de seus atos, fez da libido lei. Essa é Miramis, de quem lemos ter sido esposa de Nino, a quem sucedeu para governar a Síria, que hoje o Soutão governa. A outra ali é Edido, que se enamorou depois de viúva traindo as cinzas de Siqueu. A outra ali é a luxuriosa Cleópatra, e vê Helena, pela qual tantos reis brigaram, e também o grande Aquiles, que fez seu último combate apaixonado. Veja Paris, Tristão, e mais de mil sombras me mostrou e apontou-me com o dedo, sombras que desta vida partiram à força do amor. Depois que eu vi o meu doutor nomear as damas e os cavaleiros da antiguidade, fiquei comovido e quase sucumbi. Então comecei, traço poeta. Agora, gostaria muito de falar com aqueles dois que vão abraçados parecendo mais leves e rápidos que os demais. Ele a mim, traço presta atenção a hora em que eles estiverem mais perto de nós e pede a elas pelo amor que os une, que eles te atenderão. Assim que o vento os aproximou de nós, falei-lhes, traço almas fatigadas. Vim de falar conosco, se nada vos impede. Como pombas que voltam ao ninho, com as asas elevadas e firmes, guiadas pela vontade, voaram até nós saindo do grupo em que estava dito. Tão forte e afetuoso foi nosso apelo que vieram pelo ar imundo. 12. Ó animal gracioso e benevolente que visita o ar fosco, nós que tingimos o mundo de sangue, se fôssemos amigos do rei do universo, pediremos para ele a paz que desejas, pois tu te apiedas do nosso perverso mal. O que quiseres ouvir e falar nós falaremos e ouviremos enquanto o vento continuar assim, estático. Nasci na terra onde o rio pode exáguo para encontrar sossego junto com seus afluentes. Amor, que tão rápido tome o coração gentil, prendeu-me a esta bela pessoa que foi arrancada de mim, e o modo como isso aconteceu ainda me ofende. Amor, que amado algum amar desobriga, me prendeu a ele com desejo tão forte que, como vês, ainda não me abandona. 13. O amor nos levou a uma mesma morte. Acaína, o nono círculo, espera aquele que apagou a chama de nossa vida. Com estas palavras, narrou sua história. Quanto entendi o que aquelas almas suportavam, baixei a cabeça e assim a mantive até o poeta dirigir-se a mim. Traço em que pensas? Respondi, traço ó dor, quantos pensamentos doces, quanto desejo levou os dois a dar esse doloroso passo. Em seguida, me voltei na direção deles e comecei, traço freio ansesca, teu martírio me deixa triste e penalizado. Mas diz-me, no tempo dos doces suspiros, a quem e como concedeste teu amor, quando conheceste os desejos duvidosos? E ela a mim, traço nada dói mais do que recordar-se, na miséria, dos tempos felizes. E isso o teu doutor sabe muito bem. Mas se tens tanta vontade de conhecer a origem do nosso amor, eu te direi tudo, chorando e falando ao mesmo tempo. Um dia liamos deleite a história de Lancelotti, de como o amor o coagia. Estávamos sozinhos, sem nada a recear. Várias vezes erguemos os olhos do livro e face a face nos encarávamos, até que uma hora fomos vencidos isso. Enquanto liamos a cena em que a desejada boca de Guinevere era beijada e seu amante, Paolo, que nunca mais será separado de mim, beijou-me a boca a todo o trêmulo. O livro fez a nós o que Galeotto fez no romance, e daquele dia em diante não lemos nunca mais. 14. Enquanto uma alma nos contava, a outra chorava. E isso me fez sentir a morte dentro. E caí como o corpo morto cai. 15 graus Celcius Anto VI Dante recupera os sentidos e se vê no terceiro círculo do inferno, destinado aos que pecaram causa da gula. Os condenados permanecem deitados debaixo de uma chuva imunda, de granizo e neve misturados, sendo dilacerado Cérbero, o cão demônio. Este tenta impedir a caminhada dos poetas, mas é vencido uma artimanha de Virgílio. Mais adiante, Dante é reconhecido um conterrâneo, o Florentino Siaco, que profetiza a vitória do Partido dos Negros e a derrota dos Brancos, facções que brigavam pelo poder em Florença. Fim. Virgílio explica ao poeta a condição dos condenados, depois da ressurreição dos corpos no juízo final. Ao recobrar a mente, que escureceu ante a visão dos infelizes cunhados, cuja tristeza me transtornou, para onde quer que me movesse, me voltasse ou espiasse e via ao meu redor novos tormentos e novos atormentados. Estou no terceiro círculo, da chuva eterna, da chuva maldita, chuva gelada e torrencial. Sempre igual na quantidade e qualidade, ela jamais se altera. Enormes granizos, água escura e neve caem pelo ar tenebroso e infectam a terra em que tocam. Cérbero, fera cruel e monstruosa, com três pescoços, late como um cão em cima da gente que é que vai submersa. Os olhos são vermelhos, a barba é gordurosa e imunda, a barriga é menso e tem garras que laceram, esfolam e rasgam os espíritos. A chuva os faz uivar como cães, e esses pobres profanadores tentam se defender, jogando-se de um lado para o outro. Quando nos viu, o verme imenso abriu as bocas e nos mostrou as presas, sacudindo o corpo todo. Meu guia abriu as mãos, encheu-as de terra e a jogou dentro daquelas ávidas gargantas. Cérbero fez como cão que rosne depois se aquieta ao morder a comida, pois só pensa em devorá-la e ela lutar. Desanuviaram-se, então, as porcas faces do demônio Cérbero, que atrou a tão forte que deixa surdas as almas. Passávamos sobre os condenados submetidos à grossa chuva, pisando em sombras embora parecessem corpos. Todas jaziam pela terra, a não ser uma, que se sentou assim que nos viu passar e dirigiu-se a mim. Traço, ó tu que vivo és conduzido este inferno, reconhece-me, pois foste feito antes de eu ser desfeito. Eu disse a ele, traço a que tu recebes talvez impeça-me de reconhecerte, pois parece-me que jamais te seis antes. Mas diz-me quem és, tu que foste arremessado nesse lugar tão penoso, onde o castigo, se é outro maior, nenhum é mais repulsivo. E ele a mim, traço em tua cidade dezesseis, que de tanta inveja cheia que transborda do saco, na qual vivi tranquilamente. Teus concidadãos me chamavam de siaco. Pela danada culpa da gula nesta chuva me arraso. Eu, alma triste, não estou só, porque todas essas aí sofreem igualmente pela mesma culpa. E não disse mais nada. Eu lhe respondi, traço siaco, teu sofreimento me penaliza tanto que me mal consigo conter as lágrimas. Mas diz-me, se puderes, onde chegarão os cidadãos da cidade partida? Se há alguém justo lá e que é assaltada tanta discórdia, e ele, traço depois de longa tensão, muito sangue será vertido e a facção da selva dezessete expulsará outra, causando-lhe muitos danos. Mas em seguida será fatal que, antes de três voltas do sol, a facção suplantada vencerá outra, com a força daquele que agora nos ilude. Muito tempo os membros do grupo vencedor manteram a cabeça erguida, submetendo outro a graves danos, restando chorar e odiar pelo que passam. Quanto aos justos, há dois ali, que não foram compreendidos. Soberba, inveja e avareza foram as três fagulhas que incendiaram o coração dos seus cidadãos. Assim terminou a fala chorosa. Eu disse, traço gostaria que tu ainda, se puderes, continuasses a falar do que vens falando. Farinata e Teguiaio, que foram muito honrados, Jacopo, Rosticuti, Arrigo e Mosca e os demais que puseram seu engenho em favor do bem, diz onde estão. Quero saber, porque um grande desejo me aperta, se os seus conforto ou o inferno os corrompe. Ele a mim, traço eles estão entre as almas mais escuras, culpas diferentes os marcam lá no fundo. Se desceres mais, tu poderás vê-los. Mas, quando tu estiveres no doce mundo, rogo-te que as mentes de lá me recordes, e mais não te falo nem te respondo. Revirou os olhos, mirando-me oblicuamente, olhando-me ainda um instante após o que baixou a cabeça, que tombou junto a dos outros cegos pela gula. E o guia disse, traço ninguém despertará aqui a não ser ao som da trompa angelical. Quando virá a potestade inimiga de todo o mal, cada um irá rever a triste sepultura, retomará seu corpo e sua figura e ouvirá aquilo que no eterno estrondeia. Assim ultrapassamos lentamente a mistura suja de sombras e chuva, resvalando um pouco em coisas futuras. O que me fez dizer, traço mestre, os tormentos aumentarão depois da grande sentença, ou serão menores, ou tão violentos quanto estes. E ele a mim, recorda a tua ciência e pensa 18, quanto mais a coisa é perfeita 19, sente-se mais o bem e sofre-se mais a dor. Embora essa gente amaldiçoada jamais alcance a perfeição, estarão mais perto dela depois do juízo final do que agora. Andamos circundando o caminho, falando muito mais do que agora eu digo, até que chegamos ao ponto em que nova descida começa. Ali encontramos Pluto, o grande inimigo.107 Esse poetas passam pelo quarto e quinto círculos. No quarto, se deparam com Pluto, o demônio que o guarda. Virgílio faz o demônio calar e tombar, e assim os poetas podem prosseguir sua jornada. Nessa fossa são punidos, em dois grupos opostos, os avaros e os esbanjadores. As almas condenadas correm de um lado para o outro, se batendo e empurrando enormes pesos, xingando-se umas às outras. Dante vê clérigos, papas e cardeais entre os avaros. Virgílio explica a Dante o valor dos bens da fortuna e como esta age como ministra da providência. Os poetas descem então ao quinto círculo, à margem de um riacho que forma o pantano do Estige, o segundo rio do inferno. Nele estão submersos e aglomerados os furiosos, que se mordem e se estraçalham entre si. Papi Satã, Papi Satã Alepe, começou Pluto com a voz rouca. Para me confortar, o gentil sábio, que tudo sabe, me disse, traço não deixes o medo te fazer mal, porque, mais poder que tenha, ele não impedirá que desçamos este precipício. Depois se voltou para o rosto inflamado do cão e disse, cala-te, maldito lobo, consome tua raiva dentro de ti. Não é sem motivo que caminhamos pelo abismo. Assim se quis lá no alto, lá onde o anjo Miguel vingou-se do soberbo estupro. Tal como velas insufladas pelo vento caem a marfanhandas depois que o mastro do navio se rompe. Assim caiu a fera cruenta na terra. Então descemos rumo à quarta fossa, aprofundando-nos mais ainda na dolorosa ribanceira que todo o mal do universo engole. Ah, justiça divina! Quem reuniu tantas penas e trabalhos quantos a que eu seis? E que, ainda assim, não nos estirpa a culpa. Como faz o mar em Caribe de vinte? Onde as ondas umas contra as outras se chocam e se dividem. Assim as almas desse círculo faziam. Aqui seis mais gente junta que em qualquer outro lugar. Elas se chocavam depois de virem correndo de lados opostos. Ao mesmo tempo gritando e empurrando pesos enormes com o peito. Batiam umas nas outras, dando-se encontrões. E depois recuavam, gritando entre si. Traço que guardas! Que desperdiças! Assim iam e vinham pelo círculo tétrico. Lançando-se umas contra as outras de um extremo ao outro. Gritando o estribilho vergonhoso. Depois novamente juntavam-se para outra disputa. Com o coração confreangido. Eu disse. Traço mestre meu. Diz agora que gente esta. Se são todos clérigos. Estes com os cabelos tonsurados. A esquerda. Ele me respondeu. Traço são uns estrábicos mentais vinte e um que na vida anterior gastaram sem discernimento. Seus gritos deixam claro o que são. E gritam mais quando estão no ponto onde o pecado os separa. Os que têm o cabelo tonsurado foram clérigos. Papas e cardeais. Todos foram avaros em excesso. Eu disse. Então. Traço mestre. Certamente eu reconheceria entre eles alguns que foram empurcalhados este mal. E ele a mim. Traço ideia van esta que vem a ti. A falta de consciência das coisas os macolou e os deixou irreconhecíveis. Ficam eternamente assim e ressurgirão do túmulo uns com os punhos fechados e outros sem os cabelos. Não saberem dar nem guardar foram tolhidos do belo mundo e colocados nesta escaramuça eterna. Cuja descrição palavra alguma pode embelezar. Veja. Então. Filho. O ledo engano em relação aos bens que se atribuem à fortuna e pelos quais os homens se descabelam. Pois nem todo ouro que há e já houve na terra é capaz de confortar as almas cansadas que aqui pelejam. Eu disse. Então. Traço mestre meu. Diz agora. Também. Essa fortuna que tu mencionaste. O que é? Esta que segura entre as garras todos os bens do mundo. E ele a mim. Traço ó criaturas tolas. Sua ignorância ofende a inteligência. Quero que recebas minhas sentenças como uma criança recebe na boca seu alimento. Aquele cujo saber a tudo transcende fez os seus e criou quem os conduzisse. Tudo e a todos lugares iluminando. Distribuindo igualmente a luz. Do mesmo modo instituiu um ministro e guia voltado para os bens mundanos para que os trocasse de tempos em tempos de um povo a outro. De uma família a outra. Tudo isso estando acima do entendimento humano. Assim. Um povo impera enquanto o outro decai. Segundo o juízo dela. Que se oculta de nós como a cobra na relva. Vosso saber nem toca nela. Ela provê. Julga e condena. Como fazem os outros ministros em seu reino. Mudanças produzem trégua. A necessidade a faz veloz. Isso tanto são transformados incessantemente ela. A fortuna é aquela que tantas vezes foi crucificada justo àqueles que deveriam louvá-la. Em criticarão e levantaram a voz contra ela. Mas ser pura. Ela não ouve nada. Vive entre os anjos e. Girando em sua esfera. Freio e feliz. Agora desçamos mais. Onde maior há. As estrelas que seis subir quando te encontrei agora cá em 22. Isso não podemos ficar parados. Atravessamos o círculo e demos na outra margem em cima de uma nascente da qual jorra água fervente. Tão escura era a água que brotava dali que chegava a ser marrom. Marrom escura. Acompanhados dessas ondas cinzentas. Adentramos mais abaixo um caminho inusitado. Essas águas formam um pantano chamado Estige. Triste riacho que desce ao pé de tristes e cinzentas margens. E eu, que olhava tudo atentamente. Seis almas afundadas na lama. Nuas. Com ar furioso no rosto. Elas se batiam. Não com as mãos. Mas com a cabeça. O peito e os pés. Arrancando pedaços umas das outras com os dentes. O bom mestre disse. Traça o filho. Estas são as almas que foram consumidas pela ira. E não duvides de que debaixo dessa água há mais gente que suspira e faz borbulhar essa água mais alto. Como teus olhos mesmos te dizem. Seja para onde quer que girem. Aglomeradas no lodo. Essas almas dizem. Tristes vivíamos no doce ar. Alegrado pelo sol. Levando dentro de nós a obscura tibieza. E agora mais nos entristecemos nesta lama negra. Esse hino elas gorgolejam. Pois não conseguem pronunciar palavras inteiras. Damos a volta pelo poço imundo. Pelo grande arco entre a ribanceira seca e a água pastosa. Olhando as sombras afundadas na lama. No fim. Chegamos ao pé de uma torre. Ponto 108. E se poetas chegam ao castelo de Dite. Que fica entre as duas margens do estige. Um pouco antes. Dante vê sinais luminosos no alto das suas torres. Antes de compreender o que se passa. Dante avista um barquinho. Veloz como uma flecha. Vindo na direção deles. É o remador Fleges. Que leva os poetas para outra margem do rio. Junto à porta do castelo. No meio do caminho. Dante discute com um condenado. Um florentino castigado. Sua ira soberba. Na porta do castelo de Dite. Dante vê inúmeros demônios. Anjos caídos. Que escarnecem dele de Virgílio. O poeta romano conversa com eles. Mas os demônios só aceitam o ingresso de Virgílio. E vetam a entrada de Dante. Ser vivo que contraria as regras do inferno. Virgílio pede a Dante que não perca a esperança. Digo. Continuando. Que bem antes de chegarmos à torre do castelo de Dite. Nossos olhos avistaram no alto duas chamazinhas. E mais outra que a distância respondia as outras. Que mesmo longe pudemos avistar. Percebendo haver não uma. Mas duas torres. Dirigi-me. Então. Ao mar de sabedoria. Traço o que significam. O que responde a outra chama. E quem está fazendo estes sinais. E ele a mim. Traço cima das águas encardidas. Já deve ser possível ver aquele que se espera. A menos que a caligem do pantano esconda de ti. Nenhuma corda lançou flecha que corresse pelo ar mais rápida do que um barquinho que cruzou as águas até nós. Enquanto o mestre ainda falava. Um remador sozinho a conduzia e gritava. Ora. Chegaste. Alma acelerada. Fleges. Fleges. Gritas em vão. Disse o meu senhor Traço. Desta vez não farás mais do que atravessar o pântano. Como aquele que se engana sobre algo e isso guarda na memória. Fleges teve de conter a ira que sentia. Meu guia entrou no barco e fez-me embarcar depois. E só quando ali pisei o barco pareceu afundar pelo peso. Mal havíamos entrado na barca. Sua proa cortou as águas como nunca antes fizera levando outras almas. Enquanto navegávamos pelo pântano morto. A minha frente moveu-se uma sombra enlameada que disse. Traço quem és tu que vens até aqui antes da tua hora. E eu a ele. Traço se aqui venho. Aqui não fico. Mas quem és. Que tão feio se fez aqui. Respondeu-me. Traço não vês. Som dos que choram. E eu a ele. Traço chorando e sofrendo ficarás aqui. Espírito desgraçado. Que te reconheço apesar da lama que te cobre. Ele então esticou os braços. Pelo que rapidamente meu mestre o empurrou. Dizendo-lhe. Traço vá para lá. Com os outros cães. Em seguida. O mestre passou os braços pelo meu pescoço. Dando-me um beijo no rosto. E eu me disse. Traço alma elevada. Bendita é aquela que te gerou. Aquele em vida foi arrogante. Nada de bom recordamos dele. Isso está entre os furiosos. Muitos daqueles que lá na terra foram grandes senhores aqui estão como porcos no chiqueiro. Recebendo mais viu desprezo. Mestre. Disse eu traço. Gostaria muito de vê-lo chafurdar nesse chorme antes de chegarmos a outra margem. E ele a mim. Traço antes que vejas a margem teu desejo ser assaciado. E é bom que gozes isso. Dali a pouco seis os demais condenados do charco castigarem-no. Motivo pelo qual ainda louvo e agradeço a Deus. As almas gritavam-lhe. Traço dali. Filipe a gente. Enquanto irrita disse o espírito florentino cravava os dentes em si mesmo. Aqui o deixamos. E sobre isso não digo mais nada. De repente um lamento ressoa em meus ouvidos. O que me fez arregalar os olhos e encarar o que vinha a frente. O bom mestre disse. Traço agora. Filho. Aproxima-se a cidade chamada Dite. Onde estão cidadinos condenados em grande quantidade. E eu. Traço mestre. Já vejo as suas torres. Que estão vermelhas como se dentro pegassem fogo. E ele me disse. Traço o fogo eterno que existe lá. Faz as torres parecerem rubras. Como tudo que aqui vês no inferno profundo. Chegamos então nas profundas fossas que guardam aquela terra desolada. E vimos seus muros. Que parecem feitos de ferro. Depois de dar uma grande volta. Chegamos ao lugar de onde o barqueiro gritou. Forte. Traço disse. A entrada é aqui. Seis milhares deles. Dos que caíram do céu. No alto da porta. De lá caíam como se chovessem. Dizendo causticamente. Quem é esse que sem morte anda pelo reino das almas mortas? E meu sábio mestre fez um sinal para falar-lhes secretamente. Então deixaram de lado o desprezo com o qual nos trataram e disseram. Traço vem só. E o outro que se mande deste reino onde tanto quis entrar. Ele que volte sozinho pela estrada pela qual aqui desatinadamente chegou. Ele que tente. Se puder. Porque tu ficarás aqui. Tu que o conduziste pela estrada escura. Imagina, leitor. O mal estar que sentia ao ouvir aquelas palavras malditas. Pois tive a certeza de que jamais voltaria à terra. Ó meu caro guia, que mais de sete vezes me protegeu e livrou-me dos grandes perigos que aqui encontrei. Não me deixes assim tão perdido. Disse o traço. E se nos é negado ir mais além. Voltemos juntos onde viemos. Já. E aquele senhor que até ali me havia guiado disse. Traço não temas. Porque nosso passo não pode ser interrompido ninguém. Isso é fato. Espera aqui e fortalece o espírito cansado com a boa comida que é a esperança. Pois não te deixarei aqui no mundo baixo. Assim ele vai e ali me abandona. Meu doce pai. E a dúvida me assalta. Ficando sim e não combatendo em minha cabeça. Não pude ouvir o que lá disseram. Mas eles não ficaram ali muito tempo. Pois nossos inimigos um a um entraram na cidade. Fecharam a porta na frente do meu senhor. Que do lado de fora ficou. Voltou-se e veio até mim lentamente. Seus olhos. Exitentes. Miravam o chão. Enquanto suspirava. Traço olha quem me nega agora a entrada a cidade dolorosa. E a mim disse. Não temas me ver abatido assim. Porque eu vencerei a prova. Seja qual for a força que se agita dentro daqueles muros. Não é novidade esse ato presunçoso e temerário. Pois eles já fizeram isso outra vez em outra porta. Que até agora se encontra aberta. 23 No alto dela tu viste a escrita morta e ela tu já passaste. E atravessaste os outros círculos sem ser detido. Assim também se abrirão as portas desta terra. 109 Deante apavora-se ao ver Virgílio recuar do muro de Dite. O poeta latino procura acalmá-lo. Contando-lhe que já esteve ali antes. Nesse meio tempo surgem as eríneas. As três fúrias. Do alto dos muros da cidade infernal os ameaçam. Mas logo surge um anjo enviado do céu que bate e derruba a porta de Dite. Os poetas conseguem finalmente entrar na cidade e vêem túmulos tomados pelo fogo. Nos quais jazem os hereges. Fiquei pálido ao ver meu guia voltar. O que o fez controlar rapidamente o desânimo. Ele parou atento para escutar melhor. Pois os olhos não podiam ver a distância através do ar escuro e da névoa densa. Então, a nós convira ganhar a luta. Começou ele traço. Senão, é o que está disposto. Ah, como demora aquele que virá para isso. Seis bem como ele atenuou as palavras com as quais começou a falar e depois com outras bem diferentes prosseguiu. Mas temi quando a fala dele truncou porque pensei que pronunciaria a sentença bem pior. No fundo desta triste concha já desceu alguém vindo do limbo. Cujá ter a esperança é mutilada. Perguntei. E ele, traço é muito raro um de nós percorrer este caminho pelo qual eu vou. É verdade que já estive aqui outra vez. Obrigado pela cruel Eritone 24, que reclamava uma sombra para um cadáver seu. Eu acabara de morrer quando ela me fez entrar aquele muro para trazer-lhe um espírito da judeca. O círculo mais baixo e escuro do inferno. E o mais distante do céu que tudo abarca. Eu conheço bem o caminho. Fica tranquilo. Este pântano do qual exala essa fedentina contorna a cidade dolorosa onde não podemos entrar a não ser lutando. Disse-me mais coisas. Mas não as guardei na mente. Então meus olhos foram atraídos para o alto da torre incandescente onde viramos uma das chamas quando chegamos. De repente, erguaram-se três fúrias do inferno, tingidas de sangue, com braços e aspecto femininos, com víboras verdíssimas enroladas na cintura, serpentários e serastas como crina, aferradas às suas horrorosas cabeças. E o guia, que conhecia bem as servas da rainha do eterno pranto, traço olha, me disse traço, as ferozes eríneas. Do lado esquerdo está a mejeira, aquela que chora à direita é aleto, no meio está Tesefone, e calou-se neste ponto. Com as unhas arranhavam o peito, batiam-se com a palma das mãos e gritavam tão alto que eu, temeroso, aproximei-me do poeta. Venha, Medusa, vamos transformá-los em pedra, diziam todas olhando para baixo o traço. Fizemos mal em não vingar o rápido de Teseu. 25. Vira para trás e fecha os olhos. Se a górgona aparecer-te tu ouvires, jamais tornarás a subir de novo. Assim disse o mestre e ele mesmo virou-me e, sem confiar nas minhas mãos, usou-as dele para fechar-me os olhos. Ó vós que mantendes a mente sã, mirai a doutrina que se esconde sob o véu destas estranhas linhas. Vinha então, nessa hora, através das ondas tuvas do estige um estrondoso e espantoso barulho, que as duas margens do rio estremecia, semelhante a um vento impetuoso movido turbilhões contrários, que golpeia a selva sem poder ser contido. Vento que rompe galhos, derruba-os e os arremessa longe. Segue em frente impetuosamente numa nuvem de pó, pondo para correr feras e pastores. O poeta desvenda-me os olhos e diz, traço agora mira os olhos na direção daquela espuna velha, na parte em que o vapor do pantano é mais amargo. Tal como as rãs diante da cobra d'água se dispersam todas até apinharem-se na margem, seis milhares de almas arruinadas fugirem desse modo de alguém cujos pés passavam cima do estige sem se molhar. Agitando o braço esquerdo, removi o ar gorduroso do rosto e só isso parecia molestá-lo. Logo percebi que era alguém mandado pelos seus e me virei na direção do mestre e ele me fez um sinal para calar-me e reverenciá-lo. Ah, quanto me pareceu furioso! Chegou até a porta da cidade e com uma varinha abriu sem que nada o detivesse. Ó renegados do céu! Ó gente abjeta! Começou ele junto àquela horrível soleira traço. De onde vem em vós tão temerária prepotência? Que resististes à vontade que nada pode demover e que faz, como várias vezes fez, aumentar vossa dor? Que vantagem há em lutar contra o destino? Vosso cérebro, como lembrastes muito bem, até hoje está com a fússia e o pescoço raspados. Vinte e seis depois retornou pelo caminho imundo, sem olhar para nós, exibindo a feição de um homem ocupado e mordido outra vontade em razão da qual segue adiante, enquanto nós nos dirigimos em direção à fortaleza, seguros depois das santas palavras. Entramos ali sem luta alguma, e eu, querendo observar a condição dos condenados que a fortaleza guardava, logo que entrei olhei em volta e seis à direita e à esquerda uma imensa planície encharcada de lamentos e de horrível tormento. Assim como no cemitério de Arles, onde o rio Rodano se estagna, ou no Dipola, junto ao Golfo de Canaro, que banha e confina a Itália. Os túmulos aqui deixam tudo desalinhado, só que de um modo muito mais amargo. Isso porque em volta das tumbas havia chamas, que deixavam tudo em brasas de um modo que nem a arte do metal mais verdadeira faria. Todas as lápides estavam suspensas e, de dentro dos túmulos, saiam duros lamentos que pareciam bem ser de miseráveis e atormentados. E eu, mestre, quem é esta gente da qual, sepultada dentro dessas arcas, ouvimos suspiros dolorosos? E ele para mim, traço a que estão os hereges e mais seus seguidores, de todas as seitas, e muitos ainda essas tumbas sustentam, mais do que você acreditaria. Igual com igual a que estão sepultados, e os jazigos são mais ou menos quentes de acordo com o pecado. E depois que virou a direita passamos entre os túmulos e os altos muros. Seanto 10 de Antivergílio andam pelo sexto círculo, onde os hereges sofreem dentro de túmulos em brasa, como seguidores do filósofo grego Epicuro. Encontram Farinata de Gliuberti e Cavalcanti de Cavalcanti, conterrâneos de Dante. Com o primeiro Dante troca palavras rispidas e conhece parte de seu futuro. Com o segundo, tem uma conversa trancada só esclarecida no final do canto. O poeta italiano descobre que os condenados podem prever o futuro, mas nada sabem sobre o presente. Agora íamos, meu mestre à frente, uma viela entre o muro da cidadela e as tumbas incandescentes. Ó virtude suprema, que pelos círculos ímpios me leva, comecei traço. Se a te satisfizer, fala-me e satisfaz-me meus anseios. É possível ver as pessoas que jazem nos sepulcros. Todas suas lajes estão erguidas, estão todos descobertos, mas ninguém os vigia. E ele a mim, traço todos serão cerrados e aqui voltarão depois de julgado Javé com os corpos que lá em cima deixaram. No cemitério daqui estão todos os seguidores de Epicuro, para os quais a alma morre com o corpo. Mas a pergunta que me fazes será respondida logo apesar de seu desejo ainda não se manifestar. E eu, traço generoso guia, não escondo de ti meu coração senão para dizer o pouco e o necessário. Então me disponho somente o que podes. Ó Tuscano, que vive desonestamente falando pela cidade do fogo, para é que um instante. A vossa língua deixa manifesta a nobre pátria onde nascestes, na qual foi, talvez, muito inoportuno. Repentinamente de um dos sarcófagos saiu essa voz, o que me encheu de medo e me fez aproximar-me mais do meu guia. E ele me disse, traço volta, o que estás fazendo? Vê, ali, aquele que aparece em pé, da cintura para cima, é Farinata. Eu já o tinha visto, ele, que ergui o peito e a freonte como se desprezasse, e muito, o inferno. E as diligentes mãos do guia prontamente me levaram entre as sepulturas e isto ele me disse, traço as tuas palavras devem ser as mais claras possíveis. Cheguei próximo à tumba, e ele, depois de olhar-me um pouco, com tom desdenhoso, me perguntou, traço quem foi o maior de teus antepassados? Eu, que estava atento para obedecer-lhe, não escondi nada e falei de todos os meus ascendentes, o que o fez erguer levemente as sobrancelhas e responder. De certo foram adversários meus, de meus parentes e de meu partido, que duas vezes os expulsou da cidade. Se foram expulsos, retornaram, retornaram de todos os cantos e mais de uma vez, respondi traço, mas os vossos não aprenderam bem esta arte. De repente surgiu uma sombra ao lado da difarinata, visível até o queixo, talvez está, creio, apoiada sobre os joelhos. Olhou à minha volta como se quisesse ver outra pessoa comigo, e depois que essa esperança se apagou, chorando, disse, traço-se andais este cego cárcere devido ao vosso elevado engenho. Onde está meu filho? Que ele não está convosco? Eu disse a ele, não venho aqui a mim mesmo, mas levado aquele ali, que é guiado alguém que o vosso guido desdenhou, creio eu. Suas palavras e pelo seu castigo consegui decifrear seu nome e responder-lhe com precisão. Mas de repente ele ergueu-se e gritou, traço como? De cestes desdenhou? Ele não vive mais. A doce luz do sol não lhe fere mais os olhos. Quando percebeu que eu me demorava para lhe responder, caiu para trás e não apareceu mais para fora da tumba. Mas aquele outro grande, cujo pedido me fez parar ali, não mudar o semblante, nem mover o pescoço, tampouco dobrar a espinha. E se, continuando a falar a respeito do que eu disser atrás, eles aprenderam mal aquela arte, disse traço, isso me aflige mais do que este leito. Mas não se acenderá mais de cinquenta vezes a face da mulher que reina aqui no inferno quando sabereis. Então, quanto é difícil aprender essa arte, possais vós retornar ao doce mundo. Mas dizei-me que povo dessa cidade é tão impedoso com os meus, contra os quais aplicam leis tão duras. E eu disse a ele, traço o massacre e o grande mortecino que tingiu de vermelho o rio árduo e a oração que fez erguer esse templo. A razão de criarem essas leis. Depois de suspirar e mover a cabeça, traço nessa batalha não fui só, ele disse traço, nem sem razão lutei com os demais. Mas fui o único que suportou um a um o desejo de derrubar os muros de Florença, os quais defendi de peito aberto. Que vossos descendentes possam ter paz. E roguei-lhe traço, e solucionai-me um nó que perturba meu juízo. Parece que vedes, se bem entendi, a frente é aquilo que o tempo leva consigo, e, quanto ao presente, acontecer diferente. Nós o enxergamos como quem tem a visão ruim, disse ele traço. Aquilo que está longe da gente é o pouco de luz que ainda nos consciente o sumo guia. Quando os fatos se aproximam ou tornam-se presentes, nosso intelecto é inútil. E se os outros que aqui chegam nada nos informam, coisa alguma sabemos dos homens. Mas sabemos que esse conhecimento morrerá completamente quando a porta do futuro nos for fechada. Então, sentindo-me culpado, disse a ele, traço diz e então ao outro condenado que o filho dele ainda está entre os vivos. E se eu calei e não lhe respondi, fazei-lhe saber que fiz assim porque aquela hora parara para pensar naquilo que só agora vós me solucionastes. O mestre àquela altura já me chamava, mas ainda voltei-me para aquele espírito e lhe pedi que me dissesse rapidamente quem mais estava ali com ele. Ele me disse, traço a que jazem milhares, como o imperador Federico II e o cardeal, mas sobre os outros me calo. Então desapareceu. Voltei meus passos na direção do antigo poeta, pensando naquelas palavras que previam coisas ruins para mim. E ele movimentou-se e depois, enquanto andava, me disse, traço que estás tão perdido. Satisfi sua dúvida. Tua memória conserva aquilo que ouviste contra ti, disse o meu sábio traço. Agora espera aqui, e ergue o dedo traço. Quando estiveres diante do doce raio dos belos olhos daquela que tudo vê, ela tu saberás a viagem de tua vida. Em seguida, virou à esquerda e deixamos o muro e giremos em direção ao centro do círculo. Uma vereda que conduz a um vale cuja fedentina provoca náuseas ainda lá em cima. 111 Antes de descerem para o sétimo círculo, Dante e Virgílio conversam para acostumarem-se com o mau cheiro que soube dessa sessão do inferno. Virgílio descreve como se organizam os três círculos finais. O sétimo, oitavo e nono, em que penam os violentos, os freialdulentos e os traidores. No sétimo, há três giros, onde são castigados aqueles que violentam o próximo, a si mesmos e a Deus. Dante pergunta ainda que os furiosos não estão na cidade de Dite a razão de a usura ser um pecado contra Deus. Virgílio lhe responde prontamente. Damos no alto de um grande despenhadeiro formado imensos freagumentos de roxas arranjadas em círculo. E ali, causa do horrível e excessivo mau cheiro lançado pelo profundo abismo, recuamos e damos num enorme sepulcro onde se exerce pitáfio, Papa Anastácio, aquele que Fotino desviou do verdadeiro caminho, vigiu. 27 Convém retardar nossa descida para que nossos sentidos se acostumem ao triste bafo. Assim disse o mestre, e eu lhe redargui, traço de algum modo encontremos uma compensação, para que nosso tempo não seja desperdiçado. Nisso, meu filho, já penso, dentro destas roxas, começou ele, então, a falar, a três círculos 28 cada vez mais estreitos que aqueles deixados para trás. Neles comprimem-se os espíritos malditos, para que só a visão te baste ao vê-los mais adiante. Entende como e que neles estão condenados, toda malícia, que enche os céus de ira, da injustiça, injustiça que fere os outros pela violência ou pela freialde. E porque a freialde é um mal próprio do homem desagrada mais a Deus, isso mais o baixo estão os freialdolentos e dor maior os aflige. O primeiro círculo 29 é tomado pelos violentos e é dividido em três círculos menores ou giros, porque a violência atinge a pessoa de três formas, contra Deus, a si próprio e ao próximo, e não só contra eles, mas contra seus haveres também. E sobre isso se ouvira mais claramente adiante, contra o próximo, dão-se a morte violenta ou dolorosos ferimentos, contra os bens, a destruição, o fogo, o roubo e extorsão. Nesse primeiro giro vão sofrendo as penas em diferentes fileiras os homicidas, os que ferem maldosa e dolorosamente o próximo, além dos vândalos e saqueadores. O homem pode violentar a si mesmo ou aos seus bens, isso no segundo giro ficam os suicidas, que inutilmente se lamentam de terem se privado do mundo, e os que dissiparam seus bens e que, lá em cima, em vez de serem felizes só choraram. Pode-se usar também a violência contra a divindade, seja negando-a com o coração e blasfemando, seja desprezando sua natureza e sua bondade. E no menor giro, o terceiro, encerram-se em seus limites os habitantes de Sodoma e Caos Trinta e aqueles que, desprezando a Deus com o coração, usaram da palavra para blasfemar. A freialde, onde a consciência é mais ferida, o homem a usa contra quem nele confia ou quem dele se guarda, precavido. Esse modo de freialde despedaça o vínculo entre o amor e a natureza, o que faz aninharem-se nos segundos círculos hipócritas, os aduladores, os mistificadores, os falsários, os traficantes, os simoníacos, os rufiões, os ladrões e outros da mesma laia. Trinta e umas para um outro modo, em que o amor natural e a amizade são feridos, há o círculo menor, o terceiro e o último, onde a cidade de Dite se apoia, no centro do universo, em que os traidores são eternamente castigados. E eu, traço mestre, tão claro é teu raciocínio, e tão bem distingues este abismo e a população que ele guarda. Mas diz-me, aqueles condenados que vimos lá em cima, os furiosos do pantano untuoso, os luxuriosos castigados pelo ventarrão infernal, os glosos açoitados pela grossa chuva, os avaros e pródigos que se batem e se xingam asperamente, que não são punidos dentro da cidade de fogo já que Deus os tem em sua ira, e se não os tem, que sofrem essa ponto de interrogação. E ele a mim, traço que desvias assim, disse, tão engenho daquilo que deve seguir, ou tua mente mira distraída para outro lugar? Tu não te lembras daquelas palavras com que tua ética trinta e dois expõe largamente as três disposições que o céu desaprova, incontinência, malícia e malfadada bestialidade, e como a incontinência ofende menos adeus e menos reprovação recebe. Se tu guardares bem essa opinião e conduzires a mente para aqueles condenados que estão fora da cidade de Dite, tu verás bem que eles foram separados desses rebeldes recolhidos aqui na cidade e que a ira divina os castiga a menos. Ó só que cura toda visão turva, tu não só me satisfazes como também resolves minhas dúvidas, e, se agrada me saber, duvidar agrada-me igualmente. Ainda há pouco tu te referiste, disse eu, Alzura, lá onde disseste que em Alzura ofende, que ofende a Deus, tal nó, peço-te, me desates. Filosofia, disse ele traço, para quem a entende, diz que a natureza toma seu curso do intelecto divino, e se tu notares bem a física que estudaste de Aristóteles encontrarás, não depois de muitas páginas, que tua arte segue a natureza quanto pode, assim como fazem aluno e mestre, de modo que a arte do homem é ineta de Deus. Quase. Com essas duas, natureza e arte, se tu guardares na mente o início do Gênesis, convém aos homens tocarem suas vidas e com elas avançarem. E o usurário outra via segue, desprezando a natureza e seus seguidores, porque em outra coisa coloca sua esperança. Mas segue-me agora, que andar me agrada. A constelação de peixes salta do horizonte, e o carro, a ursa maior, declina, e a rampa para descermos ainda está longe. 12.112.5 Ergílio e Dante descem uma ribanceira formada um desmoronamento. Chegam, enfim, ao sétimo círculo. Ele é guardado pelo Minotauro, com o qual eles se deparam à entrada do primeiro giro, onde se encontram os violentos. O castigo deles é ficarem imersos num rio de sangue fervente, o Flegetonte, vigiados centauros. Estes atiram flechas naqueles que emergem das águas mais do que lhes permitem seus castigos. Os poetas encontram Quiron, preceptor de Aquiles, nesse folo. A pedido de Vergílio, Quiron solicita a Nessu que os guie até o segundo giro do sétimo círculo. Enquanto margeiam o Flegetonte, o centauro lhes revela os nomes de alguns dos condenados submergidos no rio. Ao fim, Nessu retorna, deixando-os à porta do giro seguinte. Chegamos à margem da Ribanceira, lugar agreste pelo qual desceríamos e guardado tal ente que olhar para tudo ali repugnava a vista. Pareciam as ruínas que ladeiam em Trento à margem esquerda do rio Adige, resultantes do terremoto ou de corrosão da base. Ali, onde andávamos, no plano, a rocha caía abruptamente dali e se abria uma via para descer do alto do precipício em que estávamos. E, no outro extremo da região em ruínas, estava o opróbrio de Creta, que foi concebido em uma vaca postiça. 33. Quando nos viu, mordeu a si mesmo, como alguém cuja ira vence o dentro. O sábio meu dirigiu-se a ele, aos gritos. Traço pensas que este é o príncipe de Atenas 34, aquele que te matou lá em cima, no mundo dos vivos. Sai daqui, besta fera, porque este aqui não vem guiado tua irmã 35, mas viaja para assistir às penas dos condenados. Como o touro que se solta do laço na hora de receber o golpe mortal e pinoteia, saltando para lá e para cá, assim seis o minotauro fazer. Atento, o mestre gritou. Traço corre para a passagem, enquanto ele enfurecido a desguarnece. É a hora de desceres. Descemos, então, em meio ao amontoado de rochas, que volta e meia se moviam sob meus pés, a cada passo que eu dava. Ia pensando, e o mestre disse, traço creio que estás pensando nestas ruínas, guardadas aquela besta furiosa que acabo de amansar. Agora quero que saibas que da outra vez que disse aqui, nessas profundezas, esta rocha ainda não havia sido derrubada. Mas pouco antes que aquele 36 aqui viesse, se me recordo bem, que grande leva arrastou da cidade de Dite até o limbo, todo o profundo e nauseabundo vale tremeu. Tremeu tanto que pensei que o universo sentisse o amor, meio do qual, a quem creia, o mundo retornará ao caos. 37 Nessa ocasião esta velha pedra que em outros lugares revirou-se, mas olha com atenção para o vale. Aproxima-se o rio de sangue onde ferve todo aquele que a violência praticou. Ó cega cobiça, ira louca que a fustiga nossa curta a vida e eternamente nos banha tão dolorosamente. Seis um enorme fosso que abraçava todo o giro em que estávamos, segundo havia medito minha escolta. Entre o precipício e o rio corriam em fila centauros armados de arcos e flechas, como se caçassem, tal qual faziam no mundo dos vivos. Vendo-nos apeando das pedras, alguns deles detiveram-se e três deles saíram da fila armando seus arcos e setas. Um deles gritou em nossa direção, traço a que martírio vindes vós que dissestes a encosta. Dizei daí mesmo, de onde estás, se não atiro? Meu mestre disse, então, responderemos a Quiron, que está ali, perto de ti, pois teu mal sempre foi agir-se refreadamente pelo desejo. Em seguida, me cutucou e disse. Esse aí é o centauro Nessu, que morreu causa da bela de Janira, morte vingada ele mesmo. Trinta e oito aquele ali no meio, olhando para o próprio peito, é Quiron, o centauro que alimentou Aquiles. O outro ali é Folo, conhecido pela fúria. Em volta do fosso correm milhares deles, disparando setas nas almas que emergem do sangue fervente e mais do que a culpa lhes permite. Nós nos aproximamos daquelas feras ligeiras, Quiron apanhou uma flecha e com a parte anterior colocou a longa barba atrás das mandíbulas. Quando a boca a ficou descoberta, disse aos companheiros, traço percebestes que aquele ali atrás mexe tudo o que toca. Os pés dos mortos não fazem isso. E o meu bom guia, que estava à altura do peito de Quiron, ponto em que as duas naturezas são consortes, respondeu, traço muito vivo e tão sozinho que conveio a mim mostrar-lhe o vale escuro. Necessidade e não vontade. De onde se canta aleluia? Alguém partiu e me confiou esse novo ofício. Não é ladrão, nem alma ladra sou. Trinta e nove pela virtude e razão da qual me movo este caminho cabuloso. Dá-nos um dos teus, um desses aí próximo, para nos mostrar onde se vara esse rio e levar esse aí na garupa, pois não é espírito que vagueia pelo ar. Quiron virou à direita e disse a Nesso, traço volta e guia-os e desbarata outra fileira dos nossos. Se topares com alguma delas. Andamos então com a escolta leal pela margem do caldo vermelho onde os cozidos berravam estridentemente. Seis gente afundada até os cílios. E o grande centauro disse, traço estes são tiranos que puseram a mão em sangue e bens alheios. Aqui lamentam os males cometidos sem piedade. Estes são Alexandre da Macedônia e o feroz Dionísio de Siracusa, que fez a Sicília viver anos dolorosos. E aquela testa com cabelos bem negros é de azulino. E aquele outro ali, loiro, é o pitsu deste, que na verdade foi morto pelo filho bastardo. Então voltei-me em direção ao poeta, que me disse, traço ele ao guia agora, eu o sigo. Mais adiante o centauro parou sobre uma gente que colocava o pescoço para fora da fervura. Mostrou-nos uma sombra sozinha, num canto. E disse, traço esse aí fendeu no colo da igreja o coração de quem hoje se venera as margens do Tamisa. Quarenta seis ainda gente que colocava a cabeça e o tórax para fora do rio, dos quais reconhecia alguns. Assim, pouco a pouco o sangue que corria ali ficava mais raso, a ponto de mal cobrir-nos os pés. Atravessamos então o fosso. Como então podes ver, deste lado a fervura diminui. Disse o centauro traço. E, creia, no outro lado está a parte mais funda do rio, onde ele atinge o máximo, ponto em que convém que a tirania gema. A divina justiça lhe pune a átila, que foi o flagelo na terra, além de pirria sexto, e eternamente ordenha lágrimas. Que a fervura descerra, de Riner da Corneto, de Riner Paz o quarenta e um, que no curso de suas vidas tantas guerras fizeram. Depois atravessou de volta o rio.113 de Antivergílio adentro a um bosque de árvores espinhosas e contorcidas onde penam os violentos contra si mesmos ou contra os próprios bens, os suicidas e os dissipadores. Entre os suicidas encontram Pierre de la Vigna, que lhes explica como a alma prende-se aos troncos das árvores. Veem também dois dissipadores fugindo de rápidos e ferozes cães, que os despedaçam assim que os alcançam. Ainda ouvem o lamento de um suicida florentino. O centauro Nessonem chegara ao outro lado do rio quando nos enfiamos uma breia em que mal se via uma trilha. A folhagem não era verde, mas escura, os galhos não eram retos, mas nodosos e contorcidos. Não havia freutos, mas aspinhos venenosos. Nem as feras que habitavam a Toscana, entre o rio Céssina e os pântanos de Corneto, viram galharia tão áspera e densa. Ali as horríveis arpias faziam seu ninho, as mesmas que expulsaram os troianos das ilhas estrófades, anunciando-lhes terríveis danos. Com asas imensas, pescoço e rosto humanos, garras e o ventre cheio de penas, soltavam seus lamentos do alto daquelas árvores estranhas. E o bom mestre? Antes que entres mais, saibas que estás no segundo giro, começou a falar, e estarás nele até vestar o horrível areal. Mas olha bem, então verás coisas que não acreditarias se só em minhas palavras confiasses. Ouvia gemidos toda parte, mas não via ninguém. Isso senti-me perdido e estaquei. Creio que o mestre tenha pensado que eu acreditasse que todas aquelas vozes saíam de gente escondida atrás das árvores. E ele disse, se tu arrancares qualquer ramozinho de uma dessas plantas, teus pensamentos sobre isso serão ceifados. Estendi então as mãos um pouco à frente e colhi um galinho de um grande espinheiro. E o tronco do qual eu arranquei gritou, traço que me feres. Não tens piedade? Homens fomos um dia, agora somos troncos, galhos. Provavelmente tuas mãos seriam mais piedosas se fôssemos almas de serpentes. Tal qual o gemido que se desprende da lenha verde ao ser queimada. Saíam palavras e sangue da voz daquele ramo cortado. O que me fez deixar caí-lo e, com medo, não me mexi mais. Se ele pudesse acreditar nisso antes, respondeu meu sábio traço, sofreia da alma. Ele teria visto isso já nos meus versos, e não teria estendido a mão contra ti. Mas tua condição é tão incrível que obrigou-me a induzir a ação que a mim mesmo desagrada. Mas diz-lhe quem foste, para que alguma retratação sobre ti ele faça, pagando-te o mal que te fez. E teu nome seja revivido no mundo lá em cima, pois ele tem a permissão para voltar lá. E o tronco 42, traço tão doce dizer-me seduz tanto que é impossível calar-me. E não vos incomodeis se eu falar um pouco a mais. Sou aquele que tinha ambas as chaves do coração de Frederico II. E as girei, fechando-as e abrindo tão suavemente que os seus segredos quase só eu os conhecia. E com fidelidade me dediquei a esse encargo, a ponto de perder o sono e o pulso ele. Mas a inveja, meretriz que namorada de César jamais desvia-nos os olhos oblíquos. Ruína comum a todos os homens e vício especial das Cortês. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 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 13. 13. 13. 13. 12. 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